Ladies and Changes, nós estamos começando o... O quê? O Sal Minutinho. Que é o quê? O segundo maior e melhor podcast de todo o Brasil. Porque o primeiro, você escolhe qual é. Nós queremos ser o segundo, tal qual o arroz no seu prato. Tal qual o salgado de queijo e presunto. Eu gosto da humildade, achei. Exatamente, mas é isso. Olha, a gente é muito humilde. Dos humildes, nós somos os mais humildes. Somos os mais humildes, dos humildes. Adorei. Adorei, meu amigo. Hoje está de bom gosto. Tô. Oi. Renato Aracão. Pra você é Didi. Muito bom. Hoje, a gente já começa o dia na loucura. Porque eu vou receber ela, que é minha amiga de muitos anos. Inclusive, tem uma história que eu vou pedir pra ela contar aqui. De como ela conheceu minha mãe. De uma trollagem que ela fez aí. Eu vou pedir pra ela contar. Vocês vão descobrir se é Macla ou se é Maclá. Porque tem gente que chama de Maclá, tem gente que chama de Maclá. Passou uma porra de um Léo Marinho na frente da câmera. Tem gente que chama de vagabunda. Olha, meu Deus. E nesse clima gostoso, você já deixa o seu like, se inscreve no canal. E, senhoras e senhores, façam muito barulho pra ela, Maclá Tenório. Tá, tá. Tira a blusa, joga no chão. E voltou a porra do Léo Marinho na frente da câmera. Meu Deus do céu. Mas eu volto com comida. Olha. Ela é inocícita, né? Imitando... Vamos lá. Aí, bom dia. Bom dia, Tremol. Muito obrigada. A gente foi pro show com ele, né? Com trilha. Eu achei que ele ia ficar preso no Leonardo pra sempre. Porque foi muito tempo dele imitando... Ele acha que ele imita, né? O Leonardo. Foi muito tempo. Lembra que ele aparecia do nada com um hamburguizinho? Acho que naquele dia eu falei... Não, amigo. Fale, fale, fale. Eu achei que ele ia ter dump. Eu achei que ele ia ter dump. Eu não tô brincando. Na boc, ele chegou com uma pipoca. Assim que eu cheguei, ele tava com a pipoca. Daqui a pouco ele apareceu com um sanduíche do Bob. A mãe dele precisa ouvir isso. Amigo, cachorro quente. Aí, outra pipoca ele comprou. E drink, e drink, e drink, e drink. Amigo, foi sim. Eu fiquei enjoada de olhar pra você. Não, tô brincando. Foi, foi sim. Não é exagero. É, velho. Eu tava lá também. O Rafael Portugal tava lá também. No dia que ele vinha aqui... E o pai do Neymar também tava. É mesmo? É mesmo? Foi, é sério. O pai do Neymar. E o shake? E o shake, Anderson shake. Só que o shake eu não deixei ele tomar, não. Que eu falei na nossa. Maclinha. Diga, meu. Primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente quer que você... Fui forçada, né? Meu trabalho. Não tinha nem como escolher. Já tava na minha agenda. Olha. Não, não tô brincando. Mas a gente quer que você venha aqui já há muito tempo. Desde a primeira temporada. Então, muito obrigado por ter topado. Exatamente. Muito obrigada a vocês. Eu amo vocês dois, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Amei o cenário novo. Achei a coisa mais linda. O Coxito é uma fofura. Queria bonequinho dele. Vocês podiam fazer isso pra dar pros convidados. Vamos fazer. Uma próxima, sortear pro pessoal que segue a gente no Instagram. Entendeu? E vai ter o filme do live action. A falta de respeito impede. Deus abençoe ele. Passou porque teve que passar. Porque teve uma necessidade do diretor passar. Agora, Maclita. Oi. Você, a galera... Eu vou comer só um fraco. Pode comer tudo aqui. Que delícia. Aqui é de verdade. É tudo original. A galera... Te conheceu no Futuro Ex. No Futuro Ex Porta. Que foi o reality show lá do Porta dos Fundos. True. E você ficou conhecida nacionalmente. Mas lá em Maceió, você já era... Inclusive, no Instagram dela, era muito bom. Ela colocava lá, subweb celebridade alagoana. E era maravilhoso. Porque também sou humilde. Também se conheço. Eu não sei de onde vim. Você, tipo... Como é que você virou essa maluca que você é hoje? Lá em Maceió, né? Uhum. Cara, não sei. Eu acho que é muito da criação também. Eu vim de um lar muito desestruturado. E aí eu acho que a solução é você usar de humor, né? Pra poder viver a vida. Mas, amigo, eu não sei explicar direito como é que foi isso. Mas eu sempre quis trabalhar com isso. Sempre quis fazer novela. Desde muito pequeno, eu olhava fazer novela. Eu quero fazer novela. Eu quero fazer novela. Porque vi Carolina Dickmann raspando cabeça ali. Com mim, laço de família. Aquilo dali me tocou. Sim. Eram incríveis as pessoas na sala da minha casa. Todo mundo chorando, emocionado. E eu olhando e pensando assim. Cara, eu quero ficar careca também pra uma novela. Eu ficaria careca também. Eu também. Eu pensando, porra, é isso que eu quero. E daí eu sempre quis trabalhar com isso. E fui entrando nas oportunidades que eu vi ali. Aí, quando eu fiz assim que eu fiz 18 anos. Um amigo meu me chamou pra fazer um canal no YouTube. E a gente começou a fazer. E, na verdade, eu nem sabia direito o que era. Ele só ligou pra mim e falou assim. Você consegue uma roupa de Katniss Everdeen. Que é a Mulher de Jogos Vorazes. Consegue uma roupa de Katniss Everdeen. É. Acontei. Katniss Everdeen. Quem disse Berenice? Caralho, somos irmãos gêmeos. Eu falei quem disse Berenice. Foi. Então são 300. Bom animais. Aí eu, porra. Tem essa roupa. Eu arrumei, né? Liguei pra uma amiga, arrumei uma roupa aqui. Papapá, uma calcinha de couro. Uma calça de couro. Calcinha não calça. Calça comprida de couro. Com uma blusinha. Fiz uma trança no cabelo. Fui. Aí eu cheguei. Achava até que era trabalho pra faculdade dele. Aí a gente gravou umas coisas. Ele só disse assim. Faz isso, faz aquilo. Desdiou ali, né? Do jeito dele. Desdiou quantos anos? 18. Tenho acabado de fazer 18 anos. Não, acho que eu ainda tinha 17. Mas enfim. Fiz lá o que tinha que fazer. Jogamos esse vídeo no YouTube. Eu não sabia que esse vídeo ia pro YouTube. Mas foi. E aí teve 13 mil visualizações na época. Que pra gente, aquilo dali era tipo... Aqui, 13 mil visualizações em Maceió. É mais do que a Lagoas inteira. Você sabe. E era no canal Eu Gênio, né? Eu Gênio. Era Eu, Vila, Gênio. Aí, pois é. Aí, cara. Tipo, enfim. Bombou as pessoas todas. Mas o que acontecia muito na época? As pessoas faziam. Gente, que mulher absolutamente maluca. Sem nenhuma... Sabe? Não tem apego à vaidade. Não tem apego a nada, entendeu? Ela se joga de um jeito. E aí, eu fui muito humilhada nessa época. Mas foi uma época muito feliz. Porque eu acho que eu não tinha consciência da humilhação. As pessoas... Nossa, amei o vídeo. Mas era meio de tipo... Gente, que maluca. Sem noção. E... Obrigada, amigo. E... E aí, eu fiquei muito feliz, né? Falei, porra. Viralizou. Deu certo. Pai, isso que eu quero fazer pra minha vida. Aí, a gente começou a fazer esse canal. Aí, eu entrava no Twitter de madrugada. E ficava pesquisando assim. Tédio. Aí, todo mundo falava, estou no TED. Eu mandava, fica no TED, não. Assista aqui esse vídeo do meu canal no YouTube. Pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não é autônomo. Qualquer pessoa. A gente fez uns marca páginas também do canal. Que tem o logo do canal. Aí, a gente ia pra qualquer evento que tinha uma CO de livro. Que eram três no ano. E aí, a gente ia nas portas da livraria e distribuía. Falava, você gosta de livro? Ai, legal. A gente também gosta de livro, viu? A gente faz coisa de Harry Potter. Faz coisa de... Várias coisas, assim. E aí, a gente saía distribuindo os marca páginas. E foi isso. Aí, o canal cresceu e tal. E aí, do canal, eu comecei a ficar famosa em Maceió por causa disso. Que eu era muito... Fez propaganda de lanchonete. Ah, é? Fez propaganda de lanchonete. Pô, e a lanchonete... Famosa. É a mais tradicional de Alagoas. Você faria o da nossa aqui também? Faria. Faz o da nossa, então. É de sanduíche que você quer que eu faça? Do que você achar melhor. Você que manda. Tá, peraí. Propaganda. Maclatenório, take um. Ação. Ai, Edu. Nossa senhora. Cara, incrível. Muito bom. A lanchonete não renovou com ela, não, né? Tá gravando só, né? Tá gravando só, né? Que gravar? A gente ganhava era permuta. Era bolo, era sanduíche. Tem vídeo até hoje. Você tá no YouTube, minha mãe feliz, que ganhou uma torta. Galitando, correndo. Qualquer coisa que ele desse, a gente tem que agradecer. Nessa época, você apresentava como Maria Clara. Ou como Maclaren. Maclaren é afelido de sempre. De sempre, é. Aí eu acho que, tipo, eu acho que eu me apresentava como Maria Clara. De vez em quando eu ainda falo Maria Clara. Mas aí sempre tem alguém que chega e fala, mas você é Maclaren. Aí todo mundo começa a chamar de Maclaren. E por que tem gente que chama de Maclaren e tem gente que chama de Macla? Porque o meu tio criou esse apelido pra mim como Maclaren. Porque é Mad Maria com Claren e Clara. Juntou, tipo, Malu. Aí virou Maclaren. Só que aí o meu e-mail era Maclarenório. Ixi, quase que eu dava o e-mail aqui agora. Eita. Agora é só testar. Sim, bica. Não tem muita roupa gmail e roupa roquinha. Ela falou o nome dela. Era ArrobaBol, ArrobaBol. E ela falou o nome dela. O próprio nome dela. Maclarenório. Ih, falei, meu e-mail. Aí, enfim, meu e-mail era esse, pá. Aí na época de quê? MSN. Todo mundo se falava com os e-mails das pessoas, né? Aí o povo via ali, lá, Maclarenório. Aí o povo falava Macla. Aí quando eu entrei no colégio, todo mundo começou a me chamar de Macla por causa do MSN. Aí eu não ficava, eu nunca tinha paciência pra corrigir. Aí virou Macla. Macla, Maclaren, tanto faz. Doideira, porque eu te conheci como Macla. E aqui no Porto a galera só te chama de Macla. É, porque teve essa confusão no reality. No reality, é. O Fábio, um dia ele chegou pra mim e falou assim, se você não decidir seu nome, eu vou te chamar de Maria Clara. Aí ele, tem até um episódio que ele só me chama de Maria Clara. Aí eu falei, pô, eu tenho que decidir, porque senão vai ficar chato pra mim. Então é Macla. Aí eu decidi, falei, Macla. Ok, decidi. Se você quiser cobrar alguma dívida, pode chamar de Maria Nútilis, que é meu último nome, inclusive. Agora, eu tava preocupada. Eu não completo agora. Agora é Maria Clara Tenói. Eu tô desfalecendo, eu tô desfalecendo. Você que quiser abrir um ponto da net no interior pra fraudar, é bom. Isso aí que é bom. Ela já já tá no Wikipedia, se não me engano. Ela tá chateada por o nome dela que tá toda. Mas se for igual a nossa amiga Tati Lopes, eu não posso dizer não. A Tati, eu vou jogar só uma braba aqui. Mas a gente citou isso. Você sabe isso, né? Isso foi citado. Ah, isso foi citado? Então pronto, a Tati, ela mente pro Google. A Tati, cara, que doideira. Ninguém, mas ninguém me dá 42 anos pra Tati. E tu não sabe? 42? Ela tem 42. Ela falou pra gente ontem. Cara, que doideira, 42 anos. A Tati tem 42 já. E fazendo papel de 17 com a Larissa Emanuele. É mesmo. Cara, a Tati foi pra Maceió. Eu conheci a Tati meio que... Ela parece capuca. O diretor tá falando, é isso mesmo. Eu ouvi, eu ouvi. Ele disse, estudou com o Tati Lopes. Essa é a Tati. Conta a história de quando você conheceu a minha mãe. Conta, para ver. Essa história é muito mal. Não, fica à vontade. A sua mãe, inclusive, me reforçou essa história. Quando foi, né? E eu... Pode. Pô, se soubesse, a gente ficou foda. Ah, tá faltando tomate no da macaco. Não, não, não. Tem tomate, sim. Mas eu quis botar mais um, porque eu gosto de tomate. Ela gosta de tomate. Tomate extra. Ela gosta a partir de dois. É. Eu tô adorando. O sanduíche da primeira mordida, ele não é tão legal. Mas na terceira... Não, mas ele não tá ruim, não. Você lhe dá uma chance pra ele. Ele tá bom. Sim, é como é que eu conheci sua mãe. Ah, eu meto a mother, né? Eu sou de Maceió. A Ed é de Maceió também, pá. Todo mundo sabe quem é o Ed. O Ed ficou famoso há muitos anos atrás. Então, todo mundo sabia quem era o Ed. Eu conheci o Ed, mas nunca tinha chegado a trocar ideia com ele. Eu tô com 42. É a Tati. E ela foi num show meu. Fui. No primeiro. Há 30 anos atrás. É. Eu, Inesita Barroso. Eva Vilma. Fui, linda capitinga. Cabeça de chão, broca. Maurício Bari. Linguinha de pelo. E boca de fogão. E boca de fogão. Há nós cinco. Venta de suvela. E uma caminhonete descendo com três gado. Ah, eu. Venta de suvela. Cabeça de porroca. Cabeça de porroca. Isso você tá querendo lembrar. Aí sim, conta. Bom, enfim. Eu já tinha ido pra esse show do Ed há muitos anos atrás. Mas muitos anos atrás. Ed, magérrimo. Com cabelo ainda. Não queria que isso fosse ao ar. Mas faz muito tempo. Mas faz muito tempo. Olha o bariátrico. Eu lembro. Sabe o que eu lembro desse show? Eu paguei ele em moeda, amigo. Eu paguei. Era porque era uma noite. Era tipo assim. Você pagava 20 reais. Que virava consumação. Uma parada assim. Eu paguei em moeda. Porque eu tava. Sem brincadeira. Eu não tinha grana. Eu juntei. Juntei não, né? Peguei as moedas que eu tinha. Você já pediu o Ed? Porque eu fui porque eu tinha os primeiros de São Paulo. Eu não sabia nem quem era o Ed. Não foi isso não, meu amigo. É do caralho. Ela ter juntado as moedinhas pra gente assistir. A história sai totalmente distorcida. Eu juntei moedas por anos. Pra ver o Ed se apresentar. E também foi o único show que eu vi seu. Eu ainda não fui pra nenhum show seu. Eu só fui pra esse. Eu ia falar o nome do estabelecimento. Do Black Eye. A piada é só a mema ainda. E é. Eu lembro que era uma com o Silvio Santos com a avó dele. Era de bater punheta, assistindo o Silvio Santos com a avó. Era um negócio assim. Cara, era isso. Eu lembro disso. Eu nunca vi você contar assim a piada, mas eu quero ouvir. Olha que velho. O que os todos batem um pedaço com a sua avó? Era isso. Eu nunca esqueci dessa piada. Eu lembro que eu fiquei o tempo inteiro assim, ó, escutando. E foi a minha primeira piada. E eu, pra onde vai? 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 Eu tava assim, pra onde vai? Pra onde vai? Onde vai terminar essa piada? Mas era uma boa piada. Na época, era bom. O que que veio? Não existia politicamente correto. Era um tempo bom. Um tempo gratificante. Um tempo bom pra ser humorista. Saudade do humorista bom, não se faz mais. Humorista bom era Titino Lopes. Vânia Souza. Sibita. 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 Ô, saudade de Sibita. Galera de Sibita. Sabirila. Sabirila, filha de Alice. Alice Champatim. Terninho do Suspiro. Alice Champatim. Irmã da Clariflagata. Como é teu personagem do... É boa a personagem que eu fez no Futuro Esporta. A política. É a Soninha de João Luiz. Soninha de João Luiz. Que é muito boa mesmo. Maria Clara de Champreta. Maria Clara de Champreta. Eu mesma. Sabe o que é bom? É que no Futuro Ex, o nome dessa personagem é Soninha de João Luiz. Mas se você for assistir o episódio embaixo, onde tem meu nome, tá Soninha de São Luiz. Aí eu só fui perceber meses depois que já tinha saído o programa. O pessoal de São Luiz. Ela é. É, olha. Soninha. Daqui eu vi lá no rio. Enfim. Aí, voltando pra história que eu tava com você lá, assisti seu show, pá, enfim. Foi a única vez que eu vi o Ed na vida. Passaram-se meses, anos. E aí, Ed ficou muito famoso. Todo mundo sabia quem era o Ed Maceió. E a gente tem um grande amigo em comum, Felipe Chargel. Aí, um dia, Chargel me ligou. Disse, tu vai fazer o que hoje? Eu lembro como hoje. Estava no meu computador aqui, ó. Jogando no meu rabu. Mentira, era. Eu tava no meu computador aqui, fazendo alguma coisa. Jogando no The Sims. Jogando no The Sims, provavelmente. E aí, Chargel me ligou. Você joga também. Não venha, não. Aí, ele disse assim, olha. O Ed tá chegando aqui em Maceió hoje, com uma nova namorada. A gente vai conhecer ela hoje e tal. E a gente queria fazer uma brincadeirinha com ele. Aí, eu falei, que brincadeirinha? Ele disse, não, é só uma bobeira. Você vai chegar lá com um bebê falso no colo. E é pra você dizer que o filho é dele. E você vai cobrir o bebê, vai dizer que o filho é dele e tal. Mas ele, não se preocupe, o Ed já sabe e tal. Tá. Aí, fui e me embora. Fui até com o Gabô. O Gabô, hoje em dia, tá famosa. Gabô. Gabô, Gabô. Eu conheço o cara do Bené. Do Bené. Eu conheço, eu conheço. E ela é muito engraçada. Ah, Gabô, pois é. Aí, Gabô foi. Aí, era eu e Gabô no carro. Eu cheguei no meu carro, que o Ed mora perto de mim. Cheguei no meu carro e tal. Saí do carro, abri a porta assim. Aí, não tinha muito contexto. Era tipo, o Chargel tava chegando. Encontrando o Ed na porta de casa. O Ed tava com essa nova namorada lá. Tava a mãe do Ed. Tinha um pessoal na porta de casa. E era pra eu chegar com o carro fazendo escândalo. Era essa deixa. Eu sabia dessa trollagem também. Só quem não sabia era a minha ex. Sabia. Aí, eu cheguei com... Mas eu também não sabia que a sua mãe sabia. Aí, eu cheguei com o carro. Parei o carro. Sabe daquelas paradas que você dá? Aí, parei o carro. Desci do carro. Aí, desci com a bebê reborn. Toda enrolada. Aí, desci com a bebê reborn. Aí, comecei a gritar. Ei, seu filho da... Eita, pode falar a palavra não? Pode. Pode falar a palavra. Ixi, ai meu Deus do céu. Olhou o chefe. É porque eu acho que tá ruim a sua piada. Ele veio aqui pedir pra você ir mudando. Está tudo bem. Aleu, Lisma. É a senhora, Paulo. Aí, eu... Ainda não tenho repertório. Vai ficar mudando, não. Eu sigo uma linha de raciocínio. A gente tem que seguir ela. Aí, eu vim correndo com a bebê no colo. Desci do carro assim. Aí, comecei a gritar. Ei, filha da puta. Ei, você é o pai do meu filho, caralho. Ficou com medo. É, filha da puta. Ei, seu safado. Aí, comecei a gritar um monte de coisa. Xinguei o Ed. E o Ed bem assim, o Ed assim, tipo... Não, e a mãe do Ed fez o... A mãe do Ed tava... No começo, ela tava tipo meio... Também assim. Só que depois, ela foi ficando emocionada. Foi batendo o negócio nela. Ela chorou em algum momento. Minha mãe chorou. Ela sabia que era trolada. Você morre. Nesse dia, eu falei. Eu quero ser atriz. Porque depois, ela chegou pra mim e falou assim. Minha filha, eu sabia. Eu chorei. Emocionada. E mácula aqui, ó. E mácula me xingando e aqui, ó. E agarrou. Assuma esse bebê, filho de uma rapariga. Eu entrei na tua casa com tudo. Bati na porta, saí entrando assim. Eu lembro que tinha uma piscina na frente, né? Saí andando na parte da frente da casa, gritando, falando um monte de coisa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu segurando o riso. Eu não conseguia falar nada. E a tua mãe, cara? E a namorada dele? A minha namorada, calada, travou. Ela travou. Deu um problema no PC dela, que ela travou. E eu não conseguia falar nada com a mácula, porque eu ia rir. Aí eu só falava, sai daqui! Sai daqui! E sem olhar pra ela. Porque se eu olhasse pra ela, eu ia gargalhar. E eu morta de vergonha. Saí entrando na casa dele. Meu Deus, se tiver gente dentro da casa olhando pra mim, fazendo essa presepada. Mas entrei. Saí entrando, rodando. Aí tava a Catarina também, que na época namorava com o Chargel. E os dois tentando me segurar, assim, meio tipo, vamos embora, amiga. Vamos embora, depois a gente conversa sobre isso, depois a gente conversa sobre isso. E eu gritando e um caos... E a Gabô... A Gabô é... Gabô? Claramente sapatão. A Gabô fazia minha namorada no... Era meio que minha namorada, né? Não tinha muita explicação por que a Gabô tava ali. A Gabô tava de apoio moral. Aí a Gabô... Aí teve uma hora que ela saiu e só ficava assim... Ei, volte. Volte pro carro. Ia dentro do carro. Ei, volte, volte, volte. Não, ela foi pra porta, assim, volte. Ei, volte, volte. Era isso. E eu gritando e tal e fazendo... Aí eu comecei a ver que tinha uma movimentação meio assim. Tipo, eu acho que as pessoas começaram a ouvir a gritaria. Por exemplo. Querendo ver o que era. E eu gritando e... E não acabava nunca, né? E eu... Você vai assumir esse filho sim, esse filho é seu. E não sei o que lá. E você me engravidou e me deixou aqui. E aí fica falando um monte de absurdo e blá, blá, blá. Aí eu sei que no final, amigo, era... Eu tinha uma hora que eu falava assim... Você não vai assumir essa porra desse filho, não? Não vai, não? Então se foda. E jogava a criança no chão. Meu Deus. E na hora que eu joguei foi cabeça de bebê reborn para um lado, braço de bebê reborn para o outro. E minha mãe se pergulhando no lágrimas. A mãe dele veio assim... E o bebê, prau, no chão. Feito uma jaca podre, prau, ali na... Ali no Estela Maris, que é onde ele morava. Ele não olha, não. Ele não tá preocupado. Desculpa atrapalhar seu WhatsApp aí, amigo. Pegou pra Deus, não quer mais trabalhar. Caralho. Mas você jogou o bebê assim. É só um leão, né? Leão. É verdade, desculpa. Não é, o Marinho, né, seu nome? É, mas leão, pô. Você jogou o bebê reborn assim, ou você jogou a... Ela tacou. Prau! Nossa, piora aí. Prau! Essa culpa está lá. Estalou as costas do bebê reborn. Bebê, 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 bebê. Era bebê pra todo lado. Gabo deve ter feito. Faz isso, não. Acabou. Mas o melhor. Eu acho que ninguém conseguiu prestar atenção em alguma coisa que não fosse a mãe do Ed. Oh my God. Desesperada. Desesperada. Aí foi catar os pedaços do bebê no chão. O braço do meu neto. A cabeça do meu neto, alguém viu? E, véi, foi muito engraçado, porque terminou a piada, e tipo, Ed riu, Chagel riu, Catarina riu, e a namorada do Ed só ficou, tipo... Travada. Tadinho. Cara, foi um clima, assim, e um clima, e eu não sabia muito o que fazer, aí eu comecei a pedir desculpas às pessoas, e aí, quando eu fui falar com a mãe do Ed, aí foi a pior coisa da Ever, assim, esse é um momento que eu tenho guardado na minha memória, com muita tristeza. Foi uma tragédia que virou uma tragédia. Não, foi uma tragédia. Eu fui pedir desculpa pra mãe do Ed, ela fez, a gente passou por uma situação assim, recentemente. Eu tô muito fragilizada. Aí eu fiquei... Muito... Caralho, foi na minha mãe. Foi lá depois. E, obviamente, eu não sabia, eu não conhecia o Ed. E aí eu fiquei... Aí eu virei pro xajá e falei, cara, você não me contou nada. E ele tipo, ah, mas essa é a piada. E eu tipo, ah... Cara, mas isso foi ótimo. Você entregou tudo, pô. Amigo, sim, mas se eu soubesse, eu acho que eu não tinha entregado. Eu ia fazer tipo, esse bebê é seu, mas pode não ser. Esse bebê é seu, mas vamos ver. Por isso que a menina é ex, né? A ex-namorada do Ed. Exatamente. Foi depois disso aí. E depois eu cumprimentando ela, tentando ser legal, assim, ah, a gente é amigo, todo mundo aqui é amigo, mulher. É, já é nosso jeito de brincar um com o outro. Tudo bom, e aí? E ela, assim, claramente desconfortável. Claramente, tipo, quem que é essa daí? Ai, um climão, um climão. Aí foi nesse dia que eu conheci o Ed. Olha como a gente se conheceu pessoalmente. Você se conheceu pessoalmente? Foi nesse dia. O Chargel só falou, vamos comigo, fala. Não, mas assim, o Ed tá chegando. Eu já sabia quem ela era. E eu já sabia quem eu era. Tipo, a gente, acho que já se falou na internet, alguma coisa assim, tipo, a máquina não era distante de mim, ela era junto da minha... Sabe, tínhamos o mesmo, já deu match com algumas amigas minhas no Tinder, já tinha dado nessa época, entendeu? Ele tem esse, esse negocinho que ele gosta de fazer. Mas tem esse, de dar match com os outros. É, então. Mas eu não respondo. Ele não responde, esse que é o problema dele. Depois, aí encontra em trabalho, aí fica um climato chato. Mas é porque o Tinder, pra mim, é o seguinte, o Tinder, eu já me satisfaço com o match. Sabendo que Regina deu também, eita. Aí, daí, entendeu? Sabendo que deu, deu. Sabendo que deu match de volta, já, já, já deu match com alguém famoso? Já, já. Já? Não, já, já, O Helder Rodrigues? Ela, ela acabou de dizer que já deu match com o Helder Rodrigues. Rodrigues, é o latim. Inessita Barroso, Helder Rodrigues. E quem mais me é. Cabeça de porronca. Eu tô com um, agora que eu gosto de ficar, falar isso, eu tô viciado em fazer isso. Por quê? Ficar falando, falar essas coisas. Agora eu, tava eu, pedrinha de pebolim. Tu sabe a origem disso, né? Do, é, é Chico Anísio. Chico Anísio contando histórias. Eu já vi vocês fazendo, e aí eu pego a mania de vocês com retroativo. Aí eu tô... Fortaleza. O Chico Anísio sempre começa com o Estado, quando ele vai começar. Ceará, Fortaleza. Muda outra história, seu Chico. Sergipe. Quando? Sergipe, 1988. Aí vem a data, logo em seguida. Tava eu. E uns amigos dele. Cabeça de porronca. Tentinho venta de suvela. Marquinho casca de ferida. E ele joga um famoso. E Joãozinho olhota de cebola. E Tom Cavalcante. E Tom Cavalcante. E um famoso. E aí você quebra a expectativa e fala assim, a gente foi comer na lanchonete de Dona Isaura, onde tem o melhor boboa de camarão, toda Maraguape. É sem perguntas. Eu tô viciada em fazer isso. Estou viciada. É isso e ficar fazendo, vivendo como se eu fosse uma criança, uma eterna criança. Como é? Mas isso aí é um problema até. É um problema. Tem um pessoal que se... É bom tu até ver. E o psicólogo. Porque tem um pessoal que... Eu estou vivendo como uma eterna criança. Sabe quem mais? Renata Aragão. E pra você, doutor Didi. Eu te amo. Ih, o que que houve? É a Coca-Cola. Eu tava com a Coca-Cola na boca. Aí eu cuspi. Precisei engolir. O Felipe. O Felipe era um cara que tinha que vir aqui. Um dia eu vou marcar pra mim. Eu conheci o Felipe. O Felipe e Maclar. Vou chamar de Maclar agora. O Felipe e Maclar. Pra gente contar um monte de história. Porque o Felipe, ele é muito meu amigo. Ele é da nossa vibe. Felipe aprontou uma comigo. É filho da puta. Igual. Uma outra namorada minha. Quando eu namorava a Marcela. Sim. Ele foi me buscar no aeroporto. Com uma faixa. Dizendo assim. Bem-vindo Zé de Marcela. O casal do ano. E aí o Diogo. Sabe o Diogo? Aquele meu amigo? O Diogo. Diogo, Diogo. Você é o Diogo. Ah, Diogo, Diogo. O Diogo que gosta de... Eu sei quem é o Diogo. O Diogo tem um carrão. O Diogo riquíssimo. Pegou o carrão dele. Se vestiu de terno. Como se fosse o motorista da gente. Tiraram uma foto. Saiu a minha foto. Na coluna social dela. Com uma cena. É o Diogo. Sério mesmo, velho? Caralho. O casal do ano. Vou te mostrar aqui, ó. Se eu procurar aqui. Eu fui pra um evento. Eu conheci o Diogo num evento super chique. Eu tava trabalhando. O Diogo chegou lá. O Diogo tem uma cervejaria. Sim, sim. A cervejaria dele tava nesse evento. Aí conheci o Diogo. Me apresentaram o Diogo. Aí chegou um menino. Era um evento, tipo... Enfim, de tecnologia e várias coisas. Aí chegou um menino. Trabalhava com Bitcoin. Começou a falar de Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. E o Diogo, apesar de ser um cara riquíssimo e assim, assim, assim... Diogo é muito matuto. Aí o Diogo vira e fez assim, é porra de Bitcoin. Eu não acredito em nada. Negócio de Bitcoin. Meu negócio é comprar, revender. É boi, é casa. É ter caminhonete. É assim, é um delírio coletivo. E depois, no final desse evento, a gente indo embora, Diogo ficou impressionado com a quantidade de pano que eles usaram pra, sabe, cobrir parede, cobrir as coisas. E ele começou a falar disso, mas era incrível. Ele falava disso como um negócio muito rentável. Eu falei, porra, porque se o cara comprar não sei quantos metros de pano, ele revende aqui, ele bota aqui pra cobrir esse negócio. E isso é tudo aluguel, viu? Porque depois ele pega de volta. Aí bota em outro evento. Não foi, amigo. E ele ficou muito tempo falando desse pano. Ele ficou nessa pira do pano, assim, ó. Querendo entrar no negócio de tecidos. De tecidos, de tecidos testo, a indústria testo tava aqui, ó. Não, e o Diogo é incrível. O Diogo é uma pessoa também muito maneira. Beijo, Diogo. Ele é um foco. Beijo, Diogo. O Labonte conheceu ele. Conheceu. Ele é meu amigo. E é bom que ele é rico, né? Já usou o casaco dele. Já usou o casaco dele, fiquei afim. Ih, o Diogo é bem maguinho. Fim no vácuo. Mas é gente boa. Gostei desse casaco, Diogo. Ele é bom. É um menino que tira muita onda dele. Fica até com um pouquinho de dó. Mas ele é ótimo. O Diogo é um foco. Mamosinho. Sabia que a Márcia trabalhava lá em Maceió na Assembleia Legislativa do Estado? Ela? É, ela. Foi lá que eu tive todo o meu repertório que eu tenho aqui, eu trago de lá. Tudo que eu peguei ali naquela época, aquele tempo bom. Tempo de política. Mas é isso que você trampava antes de vir pro Porta? Assim, literalmente sim, né? Tipo, eu pedi, como é o nome? Pedi pra sair. Licença? Não, não foi licença não. Pedi demissão mesmo. Exoneração. Pedi exoneração pra poder trabalhar no Porta. Mas era exatamente isso que eu fazia. Só que eu já trabalhava, já fazia muito frila de publicidade, dessas coisas. Eu fazia o que me chamasse. Amigo, eu já fiz propaganda de motel. É uma propaganda muito boa. Um dia eu mostro pra vocês. Propaganda de motel? De motel, amigo. Qual motel? Era, na verdade, era de um sexy shopping feita dentro de motel. Era, tipo, parceria dos dois. Era, não sei se era chalé suíte. Eita, pode falar? Ih, alguém já fez história. Alguém já fez história, já. Quer saber se ele já, porque ele já fez história. Não, não. Era o ponto Z. É pra saber qual é. É chalé suíte, sabe? R$25,00 a hora. Não, não era chalé suíte, não. Era um motel bom. Era o melhor motel que ele tem lá pra banda da Serraria da Gruta. Era muito barato. O fetiche? Fetiche. Que a suíte são temáticas. Suítes temáticas. E sabe quem aqui foi fazer? Tem a suíte Japão. É. Foi. E sabe quem aqui foi? É linda. Aí eu quero ir. Olha como eu sou azarado. Eu quero ir nas outras. Já fui três vezes. As três vezes. É na Japão. Caiu na Japão. É foda. Tem uma animadoria na internet de Mag... Também não sei se eu posso falar. Na internet de Magalhães. Que é assim também. Eu fui sempre na Inglaterra. E tu quer ir nas outras? Eu fui na Índia sentindo que a Inglaterra saqueou com um quadro da Índia. Só tinha um quadro na parede. Só tinha um quadro e uma ótima grande. Tem uma aqui que o povo fala muito também. Que é o Corinto. O Corinto é bom. Que é lá na Quijuca. O filé com fritas. É. Disseram que a lagosta de lá é a melhor lagosta que eu já vou falar. Foi eu que falei isso. Inclusive. Foi? O chefe de cozinha de lá é muito bom. Tem um lagostino. Não. Um lagostino aí mesmo. Aquele lagostino. Ah, sei. Sim. Você... O dali cai pra dentro com uma maçaroca de feijão. Eu comi o filé com fritas lá. É filé mesmo. Eu nem transei. Eu fui só a jantar. Eu já pensei em ir pra comer. A gente foi junto. Era pra dizer? É, né? Tá zoando? Tô zoando nada. Tô falando a verdade. Ninguém vai interferir. Agora é zoeira. Deixa eu te falar que eu tava fingindo. Só pra gente. Desculpa, Marcela. Só pra editar. Irmão, mas olha só. Eu falei brincando agora. É zoeira! É! Foi bom. Mas o Corinto é ótimo. Inclusive a suíte Zeus é uma das melhores. Zeus? É. Zeus e Afrodite. São dois. É muito boa lá. Não conheço. Mas quero conhecer um dia. Eu já fui no McDonald's que tem em frente. Ali na Maxwell. Tem o McDonald's em frente. Em frente também. Aí eu já fui, meu amor. Ali eu já fui. Sim. A gente tava falando de... Do fetiche. Do fetiche. Eu já fiz essa propaganda e tal. E eu fui com o Gabô, inclusive. A Gabô que me pediu pra eu ir pra quebrar um galho. O bicho, era um galho que Gabô. O Gabô trabalhava com isso, com esse negócio de... Ah, sim. Social Media. Aí ela me chamou. Falou, não, porra, eu tenho que gravar isso aqui. Aí eu... Tá bom, Gabô, eu vou. Aí lá vai eu e Gabô. A gente chegou nesse motel. Aí me botaram num corpete. Corpete não. Tá errado. Não é corpete não. Corpete é coisa de tapete. É body. Não. Não é body. O negócio de tapete é carpete. Ela me chamou. Ela me chamou. Ela me chamou. Corpete. Ela me chamou de tapete. É café. Tapete é carpete. Nascido em Chovais. É tudo barato. É tudo barato. Tu, 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 tu. Eu fui. Eu tô tão feliz aí. Como é que é a propaganda? É tudo barato. É tudo barato. Tu, 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 tu. Nascido em Chovais. Ainda é vivo? É vivo. Caramba. Ele é tipo o Sebastião de Maceió, esse cara, não é? Lembra do Sebastião da CA? Sim, sim, sim. É tipo o Sebastião. É tipo ele que faz as propagandas. As propagandas. Todas. Todas. Enfim, aí eu fui. Aí nessa época eu ainda fazia propaganda pro governo. Ainda tinha umas coisas, sabe? De fazer, tipo, inauguração de UPA. Aí eu ia pra inauguração da UPA. É, gente, UPA nova no Jacintinho. Não sei o que falava. Não, era tipo, gravava uns vídeos e tal. Aí eu na ambulância. Aí eu, olha, gente, a maca nova que temos aqui e tal. E aí eu fazia isso. A maca. E fazia propaganda. Olha essa maca nova que eles colocaram. E fazia propaganda de motel. Era isso que eu variava ali. E aí, cara, enfim, fazia várias loucuras, várias coisas aleatórias. Uma vez, uns amigos do meu irmão foram falar pra ele. Tu irmão fazia propaganda de motel. Aí ele me ligou. Que história é essa? Aí eu falei, é verdade. Fiz mesmo, e aí? Vou fazer o quê? Vamos usar contra mim? Eu tenho os vídeos, eu mesmo mostro, se eu quiser. É isso aí. É isso aí, irmão. E aí? Vamos fazer o quê? Aí fiz a propaganda, enfim. Eu fazia de tudo. O que tava, eu fazia. Inclusive, eu trabalhei, uma época, trabalhei muito com o Felipe Chargel, que é esse amigo em comum que a gente tem. O podcast é sobre ele hoje, né? É, Felipe Chargel. Queremos você aqui. É mesmo. Vem, Felipe. Tá bem conhecido como Pimpo. Nunca veio no Rio de Janeiro, nunca veio me visitar. Pois é, vem que a gente conversa aí. É que o avô dele tem um museu em Santa Tereza. Aí ele não quer vir, mas é verdade. O avô dele tem um museu em Santa Tereza. É, a família dele é daqui do Rio, aí tem umas coisas, né? É que ele é de família, o avô dele tem... O avô dele é... Abastada. Família abastada. A família dele é toda de judeu. E aí tem um museu que tem peças da época do Holocausto. Só um negócio assim. Achei triste, não queria. Não era isso que eu queria, não. Aí... Um desses trabalhos... Olha a bomba que eu vou soltar de Maclach agora. Um desses trabalhos que ela fez com o Felipe Chargel era o Jubis. Sabe o Jubis? Jogos Universitários Brasileiros. Que é tipo a maior competição esportiva... De esporte universitário do Brasil, assim. Tipo, a galera do Brasil todo vai pro mesmo lugar. E tem tipo uma Olimpíada, tá ligado? E Maclach pegou um atualmente ex-BBB. Foi. Como é isso? Foi mesmo. Não é brincadeira não. Ai! Obrigada! Obrigada por ter voltado! Eu queria muito... Eu queria muito que as informações saíssem na mídia, cara. Eu queria tanto. Eu lutei muito por isso. Calmei, calmei, calmei. Ai, fiquei nervosa. Fiz um calão. Você ficou com o ex-BBB... Fiquei, fiquei, fiquei. Sem sorte ou guiar, sem sorte ou guiar, sem sorte ou guiar. O ex-BBB mais bonito da história. Mais bonito da história. Calma aí, calma aí. Adivinhe. O ex-BBB mais bonito da história. Mais bonito da história. Você ficou com o Agostinho, que fez BBB. Agostinho da Fida. Lá do programa BBB da Fida. Domini, Domini, Domini. Domini? Não. Foi... Amigo, eu vou falar, tá? Fale. Foi o PA. O Paulo André. Eu beijei a boca dele. Beijei mesmo. Beijei, 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 beijei. Não lembro se foi de língua, mas eu beijei. Mas, amiga, eu tenho um vídeo disso. Eu cheguei. Ai, foi incrível, amigo. Foi perfeito. Nessa época, eu tava meio maluca da cabeça. Tava solteira. Tava meio mal, assim. E aí, eu fui pra esse evento. E aí, todo mundo... Amiga, você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar. Aqui é um evento bom de universitário. Só que focada, né? Trabalhadora. Aqui é o papapá pra fazer minhas entrevistas. Não tinha paciência pra estar nessa, não. Aí, primeiro, eu vi uma menina, assim, que eu fiquei encantada. Falei, meu Deus. É o amor da minha vida. Ela é de Goiânia. Até hoje, eu sei. É o seu nome dela. Aí, sabe o que eu fiz? Atleta de quê? Só o... Eu falei. Aí, eu peguei... Próxima DVD. Aí, eu peguei e fui falar com ela. Ela vai saber disso agora. Eu sigo essa menina no Instagram. Vou mandar pra ela quando sair. Fui falar com ela. Falei... Tava eu e o André. Tu sabe quem é o André, né? André, André. Sim, o André. Aí, eu falei, André, bicho, me ajuda aqui. Aí, o André, vai lá, amiga. Depois, eu vou entrevistar ela. Aí, eu nervosa. Aí, ele... A câmera descarregou. Eu fiz fins que tu tá gravando. Nem era... Não era nenhuma gravação. Não tava gravando. Ele tava só segurando a câmera, amor. Só pra eu falar com a menina. Aí, eu... Oi, tudo bem? E aí? Como é que foi seu jogo? Não sei o que lá. Aí, eu aqui, entrevistando ela. Aí, eu falei, cara, e aí? Vamos dar um beijo? Tipo, eu vou falar uma coisa assim. Do nada. Do nada. Não tinha mais tato. Não tinha mais tato. Essa é a marca. É, não tinha mais tato social. Eu sou muito assim, amiga. Eu quero beijar alguém e falar, Ai, vamos... Globo Esporte. Globo Esporte. Vamos beijar. Eu não tenho medo. Mas era isso que ela era. Voltamos pro Esporte. Ela era a repórter do Globo Esporte. Exatamente, do Globo Esporte. TV Júbis. E você pedia beijo? Não, pedi pra ela. Não tava gravando, né? Ninguém ia saber. O Alex Escobar não toma cafezinho. E olha aí. E olha aí. E o que é que tem? Eu tomo chamate. Eu não tenho paciência pra criar... Construir a curva de paquera. Eu já vou direto. Eu gosto. Eu falo, ai, e aí? Vamos ficar juntos. Sei lá, namorar. Não sei. Tem alguma coisa. E aí eu cheguei e tal. Aí eu olhei pra menina e falei, né? Tipo, então. E aí vamos, vamos lá. A gente deu um beijinho, assim. Show, show. Ainda dei nela. Ainda dei numa das outras duas que tava assim. Porque eu fingi que era uma brincadeira. Tipo, tem que dar salinha em todo mundo. E tal. Uma coisa assim. Aí eu fiquei muito afim da menina. A menina foi embora. Assim, eu fiquei tipo... André, eu tô passando mal. E eu, e aí? Como é que eu... E eu não sei o nome dela. Não perguntei. Péssima entrevistadora. Não perguntei nem o nome da mulher. Só queria um beijo. Ela foi focada em uma coisa. Fui seca. Aí eu, ai, agora o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Sabia que ela jogava vôlei. Sabia que era de um time de Goiás. E aí como é por universidade. Falei, qual que é a universidade de Goiás? Vou caçar. Aí achei. Tipo, sei lá. São Sebastião. São Sebastião. Aí eu, pronto. Já sei. Aí lá vai eu. Mentirosa. Entrei naquela sala. Tem umas salas de vidro enorme. Assim, que as pessoas trabalhavam no evento. Essa parte mais burocrática e tal. Aí bati e falei, licença. Eu preciso da lista de jogadores de vôlei do time de Goiás. Da São Sebastião. Aí a mulher me deu a lista. 20 pessoas. Aí lá vai eu. Uma por uma no Instagram. Era tipo assim. Lúcia Moraes. Aí eu. Lúcia Moraes. Aí eu entrava no Instagram da faculdade. Aí eu entrava no Instagram do time de vôlei da faculdade e ia caçando. Até que eu achei essa menina. Caralho. E eu sou psicopata, meu amor. Mas eu gosto de chamar de focada. Eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Eu quero, eu vou atrás. Entendeu? Eu não dou brecha. Não dou brecha pro destino. Eu não sou. Na bote. Pelo amor de Deus. Eu não sou Bruna Marquezine. Eu não sou Jade Picon. Que tem poder pra ficar esperando. Que tem aqui, ali tem. Entendeu? Pra ficar sentada aqui e falar. Não, o destino vai agir por mim. Eu não tenho como esperar o destino agir por mim, meu amor. Eu tenho que fazer. Eu faço o meu próprio serviço. Eu vou atrás. Eu falo. Não, não, não. Eu quero, eu quero. Eu vou dar um jeito aqui. Peraí, peraí. Eu dou a volta, entendeu? Aí eu fui taxa. Eu achei o Instagram da menina. Mandei mensagem pra ela. E aí, cara. Fui eu que te entrevistei agora. E aí, vamos se ver. Ela fez estoim. Voltando pra Goiânia agora. Eita. Nunca mais vi. Nunca mais soube de vez em quando. De vez em quando eu vejo uma foto ou outra. Eu perdi no Instagram. Porque eu segui ela na época. É, isso aí? Eu acho que sim. Não sei. Só você me dê uma fala depois. Vamos descobrir agora. Vamos ver. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Quer olhar do seu? Não, eu deixo o... Vamos falar de outra coisa, então? Não, fala do... Como foi que o beijo do P.A.? Você ia contar? Porra, beijou. Ela focou na menina. Na menina. Ela tá apaixonada pela menina. Ah, eu cadê meu celular? Ah, eu não tomei meu celular. Fala do P.A. Tô desfocada. Porque eu queria beijar na boca do P.A. Eu vou só ver que ela me segue. Eu também. É, eu tô vendo que outra vez que eu fiz é eu vi verdade nos seus olhos. Vai começar. Porque quando eu veremos o amor, você vai ver o amor? Eu virei pra você, eu não vi o amor. Eu vi, eu vi verdade. Eu vi paixão. Bom, enquanto está carregando aqui, vamos ver se ela me segue, que eu sei que eu sigo ela até hoje. Essa é bonita. Mas enfim, aí amigo, numa dessas eu peguei gosto pela coisa. Aí comecei a sair beijando os atletas. Mas olha só, nessa lista que a moça te mandou, o nome do P.A. estava nessa lista? Por que estaria? Não, no jogador. Ah, não, jogadoras de vôlei. Jogadoras de vôlei. Não, porque calma, eu pensei que você tinha pego a lista. Mas como é que você chegou no P.A.? Isso que eu quero saber. Porque eu comecei a olhar todo atleta que eu achava interessante e eu falava, eu vou lá e vou fazer a mesma coisa. Aí eu chegava e fazia, ah, eu tô fazendo um jogo aqui. Todo mundo, tem que beijar a boca da apresentadora. Bem louca, Narcisa. Então vamos beijar na boca. Aí, pai, beijava na boca. E aí foi isso, assim, eu saí beijando todo mundo que eu queria. E assim, o último dia de evento, amor, eu já estava tipo, ah, quer saber? Se eu for demitida, fui. É isso. Pelo menos beijei na boca. Pelo menos beijei na boca. Aí eu saí, eu sigo ela. Vamos ver se ela me segue. Se ela segue. Seguindo. Ah, me segue. Segue, deixa eu ver. Deixa eu ver também. Dá um check. É a Fernanda Parleme? É a Fernanda Parleme. Não sei se pode mostrar, não, tá? Não, não vou mostrar, não. Não vou mostrar, não vou. Essa segunda, segunda. Eu nem sei como ela está hoje em dia. Eu vejo que o pai... Ih, mas já está... Está comprometida, é? Está comprometida? Eu acho. Agora, caralho, ela tem uma barriga, meu amigo. É, meu amigo. Sensacional. Que isso aqui... Nossa. Eu nem sei que... Eu nem sabia que tinha tantos ossos na barriga de um ser humano. É mesmo. E ombigo dela é bonito. Ombigo dela está fazendo um beijo, assim, ó. O meu é um buraco. E bem fundo, né? Tu consegue limpar dentro? Consigo. Inclusive, tem que limpar. Conheço uma pessoa, não vou falar muito a fundo, não. Fez uma cirurgia e ombigo é fake, né? Ombigo é feito. De cirurgia. Será que é o trilha? E ela tem muito problema. Ela tem muito problema com ombigo. Mas, assim, tem muita angústia de, tipo, se você tocar no ombigo dessa pessoa, ou ela for tocar, ela passa mal de querer desmaiar. De, tipo, passar mal da pressão descer. Dá um nervoso. E ela não limpa o ombigo. E aí, um dia, eu tive o desprazer de ver sem querer. Foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Ai, não. E por que tu citou? E por que tu citou? Foi bem... Agora, até eu, me embrulhou. Ai, amigo, não era legal, não. Era um negócio... Juro pra vocês. Sabe buraco de rua quando começa a juntar chuva com o que vem? Cara, ele tá dando uma referência. Foi. Ai, eu vou mudar de assunto. PA. Paula André. Ela não fala do PA. Caralho, e tu viu como ela contou? Ela falou assim... Ah, eu bejei ele, bejei todo mundo e tal. E voltou pro ombigo. Não, mas é porque o do PA foi muito rápido. Foi, tipo, 30 segundos. Você não trocou ideia com ele? Troquei muito rápido. Tipo, eu vi o PA. Falei... Obviamente, você vê o PA, você fala... Puta merda. Tipo, caralho. O cara é lindo. Aí eu... Puta, puta que pariu. Falei... Ai, André, eu vou. André, vai. André me ajudou. André é meu cúmplice. Aí eu fui. Aí cheguei nele e falei... Tudo bom? E aí? Como é que foi o Juves pra vocês? Você é do atletismo? E aí? Soube que bateu o recorde. Não sei o que lá. Conversa vai, conversa vem. Eu falei... Agora tem que dar um beijo na apresentadora. Caralho, que pauta. Caralho. Que pauta do caralho. Eu quero muito ver esse programa. Que pauta. Eu quero ver esse programa logo. Ai, que moça. Tu não tem essa imagem, não? Eu tenho esse vídeo. Tem, ah. Eu tenho um videozinho. Por que tu não posta? Eu já postei, amigo. Você que não viu. Você no PA com beijão no PA? Eu tô no beijão no PA. Tenho... Devo ter aqui. Você quer? Eu mando pra cá pra botar na edição. Perfeito. Você agora vai ver agora o vídeo do PA. Caralho. Mas foi um beijo xoxo, né? Acho que ele merecia um beijo melhor. Se o PA... Você não deu uma cara ideia depois, não? Não, eu peguei o número do pai dele, na verdade. Que era porque o pai dele é o agente dele, né? E aí eu precisava... Eu queria fazer entrevista com ele, entrevista mesmo. E aí eu peguei o contato do pai dele. Aí... Enfim, aí eu conversei com ele rapidinho e tal. Eu falei esse negócio do beijo e tal. Eram umas bobeiras. Tipo, gostou do Júbis. Ele gostei e tal. Aí a gente deu um beijo. Os amigos dele ficaram... Aí todo mundo... E aí, gato. Mas ele é aquele cara que ele é gato. Ele sabe que ele é gato, entendeu? Tanto que ele sabe que ele é gato, entendeu? Então ele tava tipo... Tá bom, vou beijar essa senhora aqui. A gente não sabe, não. Vou beijar essa senhora. Aí ele, ó... Não sabe, não. É, eu não sei como é que é ser um cara. Aí os amigos dele... E você se viu raiva também quando ela falou. Ele sabe que ele é bonito. Você imaginou o moleque da quinta série que tá achando? Eu lembrei na mesma hora de ser mulher. É foda. Porque o... Eu era feia também. A gente não teve essa oportunidade na escola. E na quinta série... É muito... Naquela época... Você tem que usar de humor. Mas na quinta série você não ter tanquinho, você já é esclachado. Hoje... E que ter tanquinho na quinta série era só ser uma criança normal. E eu na quinta série... Não tinha nenhum esforço pra você ver. Era um saco isso. Eu disse pra minha mãe... Mãe, o menino tem tanquinho. Eu não tenho tanquinho. Aí minha mãe disse... Diga que você tem a máquina de lavar do amor. Só que eu tinha 12 anos. E eu disse... Como é que você trampa? Eu disse isso com 12 anos. Você é só a máquina fixa do amor. Sai daqui, gordinho. Bobo. Sai, gordo. Mas é isso que eu fico... Mas eu ficava revoltada. Eu acho que eu sempre tive uma coisa a mais pro gordinho. Porque eu... Isso realmente me... Tudo bom? Isso me revoltava. Isso me revoltava. Porque o... Era uns meninos que era tipo só um menino normal. Que não tinha... Obviamente o menino não tinha tanquinho. Era só uma criança magra. E essas enalteciam a criança. Como se ela fosse tipo assim... Um super herói da ginástica. Porque era só uma criança magra normal. Criança de tanquinho precisa almoçar. É. É só isso. Entendeu? Então assim... Você vê que o gordinho tinha um esforço maior ali. Ele tava... E é um esforço mesmo. Porque eu tive... O meu joelho hoje é muito forte. Porque eu sou gordinho de criança. Então assim... Eu tenho impactos bons. Você usa um... Pois é. Você usa um... É Jordan. Você usa um Jordan Nike. E eu consigo pular até 2, 3 metros. Olha. Porque eu tenho um joelho forte. Por causa de peso. Eu consigo dar cambalhota em pé. Por exemplo. Agora não dá porque eu estudei pequeno. Na verdade, sai com o pato. Isso tudo por causa de... O Nabota, ele é um Funko Pop. Você... Ele é um Funko Pop. Se você prestar atenção... Nada do que eu falasse isso. Eu tô ouvindo de trauma. Eu tô travando a hora. Mas é um bacacha grande. Eita. Caralho. Ele lembrou. O bari-bari. Bari-bari. Pô, mas é os que custam mil reais. É. Ele tá pensando... É verdade. Eu sou um grande. É o Dumbo pintado de palhaço. Que é o mais caro que tem. É o Funko mais caro. Tem o Dumbo com carinha de palhaço. É um dos mais raros que tem. Caraca. Que foda. Tem também o do Alex. De Laranja Mecânica. Que ele foi descontinuar. Não teve... Nem chegou a ir pra comercialização. Ele só tem tipo 5 dele que foi protótipo. E aí deve custar 1 milhão de reais. Tipo, muito caro. Só tem 5. Como é que você sabe isso? Porque eu sou uma pessoa que gosta de... Não. Pior que eu não sou não. Mas é porque eu gosto de cultura pop. Ela leu em algum lugar hoje de manhã. Ela acordou no... Antes de vir pra cá. Leu no Twitter. Eu peguei. Liguei no Globo News. E depois eu vim pra cá. Não é? O... Ah. Desculpa. Não, é porque eu quero contar uma história do Chargel lá no Jubis. Sim, Conte. Que o filho da... Ai, agora... Gente, desculpa. Filho da puta. Não pode falar cu? Não. Cu? Cu? Não. Pode falar cu? Não. Cu é uma coisa que aí não pode... Não. Trilha, pode falar cu? Pode falar... Estagiário, pode falar cu? Ian SBR. Ian, pode falar cu? Ó, o Ian ficou calado. O Ian ficou até em silêncio. O Ian não pode. Aí quando vê o Ian nem tá aí. O Ian foi embora muito tempo. Mas pode falar cu. O Ian falou que não pode falar cu. Tá bom. Então não pode dar o cu. Não pode dar o cu. Que isso? Dá o cu pode. O que não pode é falar cu. Que isso? Que isso? Que isso? Só um minutinho. Aí enfim, eu tava lá. Foi o meu primeiro jubis. Eu tava na merda. Tava mal pra caralho. Tinha terminado o namoro. Tava triste. Aí o Chajal me tirou do fundo do poço. Falou, amiga, vamos com a gente. Vamos pro Paraná. Vai ter um jubis lá. Aí eu fui. Foi Maringá, né? Maringá, foi. Aí eu fui. Beleza, tô aqui no jubis e tal. Aí tipo, uma puta experiência. Viajar, trabalho. Nunca tinha viajado. Meio que fazia muito tempo que eu não trabalhava com audiovisual. E tava voltando assim. Então tava muito feliz. Aí beleza, comecei a trabalhar e tal. Aí eu querendo muito acertar, né? Tipo, querendo muito assim. Ser a, sabe? A funcionária do mês. E aí o Chajal. Velho, o Chajal é muito mentiroso. Ele adora brincar, tirar onda, mentir pra você. Por isso que eu sou calejada. Alguém fala, Xuxa vai estar aqui. Eu não acredito, entendeu? Eu demoro muito a acreditar. Mas muito. E aí tipo, o Chajal chegou pra mim. Que boba tu. Oxe. Aí o Chajal chegou pra mim e falou assim. Amiga, é o seguinte. A gente vai ter uma reunião de pauta agora. Vamos dar sugestões de pautas legais. Pra TV Jubis e blá 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 blá. Aí eu fiz uma piada. Idiota. Absolutamente idiota. Falei, vamos, vamos. Vamos fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Era um absurdo a piada. Era um absurdo. Um absurdo total. E aí o Chajal fez, porra, muito bom. Muito bom. Muito bom. Você tem que apresentar isso pro nosso diretor de marketing. Aí eu fiquei, Chajal. Ele, não, não. Eu tô falando sério. É muito bom. Vai ser muito... Ele vai... Só que não era nem pra fazer a piada. Ele vai adorar. Ele vai achar você engraçadérrima. Ele vai morrer de riscos. Vai ser hilário. Faz, 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 faz. Aí começou a me pilhar. Vai, faz, faz, faz. Era o Lucas aí, né? Era o Lucas. Que é um cara que trabalhou no Flamengo. É um cara super sério, assim. Tipo, um cara grande na profissão. E eu, tá. Aí ele vai. Começou a me pilhar, me pilhar, me pilhar. E apresenta, apresenta essa ideia pra ele. Apresenta essa ideia pra ele. Não sei o que lá. E eu, tá. Vou apresentar. E eu comecei a ficar empolgada. Eu vou apresentar. Aí ele vai me ensinar muito engraçada. E eu, tipo, eu pensando. Eu vou fazer a piada assim, assim, assim. E eu, tipo, nossa, o Lucas vai me adorar. Então, aí chegamos na reunião. Primeiro, não esperava. Lucas é lindo. Lucas é um cara lindo. Aí eu já fiquei, tipo, intimidada. Aí tu, pra nós e o Lucas. Antes da reunião, vamos dar um selinho na prazer agora. Lucas é casa a derrima. Deus me defenda. Aí eu cheguei na reunião. Aí todo mundo me dando as ideias, assim. E eu, tipo, muito legal. Vamos fazer, assim. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí, é... E daí, enfim. Aí o Chá já fez. A Maclau, inclusive, ela teve uma ideia muito boa. Uma ação com o Red Bull aqui. Conta pra eles, Maclau. Qual que é a sua ação com o Red Bull? Conta, conta, conta. Aí eu, não, Chájão. Aí eu já tava assim, tipo, Chájão, para. Para, pimpô. Que a gente chama de pimpô, para. Ele, não, conta, conta, conta. Aí eu, ai, tá bom, vou contar. Véi, qual é o rolê? O Chájão tava falando isso. E pensando assim, a Maclau nunca vai ter coragem. Quero ver o que ela vai falar, entendeu? O que ela vai driblar aqui. E eu pensando, ah, acho que o Chájão quer que eu fale mesmo, entendeu? Aí eu virei pro Lucas e falei assim, Lucas, eu tive uma ideia de ação pro Red Bull. Por que a gente não pega uma lata de Red Bull, enfia no nosso cu e sai voando? Cão. Tu falou isso? Eu falei e, assim, ficou num silêncio estrutural no ambiente. Eu olhei pra cara do Chájão. Eu não esperava qualquer coisa. Eu pensei que você ia me falar um plano foda, uma ideia comercial foda. Eu não consigo nem rir dessa história. Eu fico mal, calma, calma. Da humilhação que eu passei. E como é que foi a cara do Lucas? Primeiro, eu fico muito silêncio, assim. Mas sabe aquele silêncio que demora muito tempo? Ficou um silêncio, ninguém riu, ninguém falou nada. Ficou muito silêncio e eu, tipo... Aí eu olhei pro Chájão. Aí o Chájão tava assim, ó. Em choque, olhando pra mim. Era o outro. Era o outro. Era o outro projeto. Não, ficou todo mundo... O Chájão tava tipo, ah, claramente, mas lá vai ter discernimento de não falar. Só que o filho da puta do Chájão mandou eu falar. Enfim, eu fiquei confusa. Oh, meu Deus. Aí eu tava aqui, assim, um silêncio, um silêncio. E, tipo, não era só eu, o Lucas e o Chájão. Era, tipo, sei lá, umas 15 pessoas que trabalhavam no marketing da empresa... A Fabi, tipo... Todo mundo. Tava todo mundo. Todo mundo no ambiente. Aí eu... Aí eu fiquei, né? Fui murchando, assim. Fui diminuindo, como um testículo. Fui me apagando ali, fui me fechando. Aí eu falei, cara, minha solução é pagar de doida. Aí eu dei uma risada, assim, sem contexto. Tipo, aaaah! Tipo... Tipo, ai, tô brincando. Tipo, ai, tô brincando. Falei, vai, eu vou pagar de doida. Eu vou fingir que eu sou meio maluca mesmo. Eu vou fingir que eu sou meio doida, meio desorientada. Porque é o único jeito de eu, tipo, de alguém ficar... De alguém falar, acho que ela tem problema mesmo, entendeu? Tipo, acho que é alguma coisa grave. Aí foi isso, cara. Mas, assim, você me fala uma coisa. Isso dói, amiga. Quando ele falou pra você falar, como é que foi exatamente o que você falou pro cara? A ideia... Eu falei assim, eu falei, Lucas, eu tive uma ideia de ação pro Red Bull. E se a gente pegar um Red Bull, enfiar no nosso cu e sair voando? Silêncio! E aí você fez o quê? Aí, depois de muito tempo, eu fiz assim... Tô brincando! Ô, brincadeira! Tô zoando aqui com todo mundo! Bora, xajéu, se eu vi pro hotel! Bora! Bora! Vamos embora! É que eu tô doidinha! Neva! Ô, meu Deus! Amo, Sossô! Neva! Louca, 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 louca! Cara, a Mácla... Antes de a Mácla trabalhar nesse lugar, eu trabalhava. Aí, tipo, por pouco a gente não trabalhou nesse mesmo lugar, velho. Foi uma pena. É, mas eles estão aceitando... É assim mesmo? Aceitam essa galera assim, viu, lá? É, pá, é... Tá bom, hein? Você que tá procurando emprego, Marcelo. É neném, mas, amor, é rodando o Brasil inteiro. Rodando o Brasil. Aí, ó, tá vendo? Parece que tem muita coisa, não. Depois eu... Pode falar. Não, eu ia dizer que a gente conhece as mesmas pessoas e que ela sabe imitar. É um talento que a Mácla tem. Que a Mácla tem. Olha aí! Que a Mácla nunca botou pra fora. Ela sabe fazer imitações. É mesmo, Mácla? Tem uma jornalista lá, a Fabi... É, que é um amor. Inclusive, um beijo, Fabi. Que ela sabe imitar a Fabi. Que a Fabi, ela é mineira, mas é aquela mineira boazinha, sabe? E ela é boazinha de verdade. Ela é uma pessoa boa. Ela tava nessa reunião, inclusive. Inclusive, eu passei outra humilhação com a Fabi, que eu fiz cocô na cama com ela. Eu dormia, dividia a cama com ela nesse evento e eu acordei cagada. Mas foi porque teve um problema na comida. Todo mundo se cagou e eu caguei na cama, cara. Calma aí. Foda-se. Vou fazer imitação da Fabi. E eu quero muito que a gente fale disso, tenho certeza. E eu quero saber. Eu ia estar assim, não esquece a Fabi. Mas continua. A Fabi, ela é aquela mineira boazinha. E aquela mineira boazinha que ela não fala coisa errada, entendeu? E aí, tipo, ela é muito boazinha. Eu lembro de um dia que ela chegou pra mim e fez assim... Macla, você sabe que eu tava conversando com o pessoal antes de vir pra cá? Eu tava pensando assim... Como que a vida é louca, né? Porque eu vim de Minas Gerais pra cá agora... E eu sentendo lá no rapaz... Rapaz escutando música alta com o celular na mão, assim... Eu pensei... Nossa, que ruim. Eu cansado, querendo dormir. Ah, bichinha. Ah, bichinha. E tudo que eu senti assim, ó... Ela é muito boazinha. É, ela é muito boazinha. Aí ela viu cansado, querendo dormir. Aí eu falei... Ah, vou deixar. Mas aí eu falei assim... Cara, a gente tem que se impor. Aí eu virei pra ele e falei assim... Moço, você quer um fone? Tem um fone. Eu nunca esqueci disso. Aí eu falei... Porra, é Fabi, foda. Aí ela... Aí ele fez... Nossa, moço, muito obrigada. Tava precisando de um fone mesmo. Aí ele botou o fone. Aí eu consegui dormir. Ele conseguiu escutar a música dele. Deu tudo certo, sabia? Às vezes a gente só precisa falar as coisas. Oh, bichinha. Eu achei lindo. Mas eu adoro. É uma ótima personagem também. E eu adoro fazer ela falando absurdos. Entendeu? Porque ela é muito boazinha. Ela fica... A máquina fica falando absurdos sexuais pra mim com essa voz. É. Vai, máquina. Agora sentou, caga. É assim... Ed, por que você não come minha boceta? Olha! Meu Deus! Por tudo que é mais sagrado, se você puder alambar meu cu... Eu adoro fazer isso. Eu me divino. Essa é a mais diversão que eu tenho. Mas daqui não é a Fabi, não. Isso daqui é só um botão. Ela é filho da puta. Porque ela faz isso. Ela é com o seu fone e alambar. E ela chega às vezes do meu lado e fala... Ed, você quer ver a minha boceta? Bem baixinha. Só pra eu ouvir. Pra me derrubar. Du, mas eu ia gostar demais. Se você me fudes toda, Ed. Você me monta mais. Tá vendo? Meu Deus. Eu adoro fazer isso. E ela imita uma outra amiga. É assim. É porque você tem que treinar pra imitar celebridades. É, ela imita celebridades. Ela imita pessoas específicas. Mas você já tem esse poder com a tua voz. A Catarina, que é uma amiga nossa também comum, ela sabe imitar também. Como é? Ninguém vai entender. Mas é porque a Catarina, ela faz assim... Macla, você não está entendendo, Macla. Eu estava... Eu estava na Avenida Fernandes Lima. E eu recebi uma ligação. Era Vitor dizendo... Catarina, vem aqui que tem um rato. Aí eu tive que voltar, Macla. Pra matar o rato. Falei, Vitor, não tem rato. Vitor, eu sei que é coisa da sua cabeça. Porque Vitor delira. E a Catarina, ela fala assim. E ela namorava o Chargel. Aí ela fazia assim, Felipe. Felipe. Quando ela estava com a régua dele. Felipe. Porque é Felipe Chargel. Felipe. Não vai comprar simulador de voo. Ela se envolve. Eu amava. E ela olha assim. Não vai comprar simulador de voo. Não vai. Felipe, você não vai comprar simulador de voo. Caralho. Macla, tu tem que aprender a imitar. Não é? Tem. Tipo, tem poucas mais imitadoras. Tem a Dani Calabresa. A Dani Calabresa. Também pra caralho, né? Quem mais? Pô, tu investe nisso, véi. É, como que a pessoa faz? Assim, você que... Pô, do mesmo jeito que tu fez pra imitar a Cacá. Pra Fabinho ficar olhando, é. É, eu não consigo não. Eu tenho... Quer dizer, eu não consigo não. Quero conseguir, né? Mas eu vou... Você consegue, acho que você consegue. Treina, você consegue sim. É, eu vou tentar. Eu tô pensando aqui se eu imitar alguém. Que eu não saiba. Ah, não sei. Acho que... Ah, eu faço aquela vozinha do acidente. Sabe? Quando acontece um acidente com a pessoa. Aqueles programas de dublado e tal. É, mas isso é um clássico. Você faz voz de dublagem. Voz de dublagem. Eu faço... Mas é só. Olha como começou. Olha, específico demais tudo isso. E olha como... É, eu faço... E aí, eu faço assim. Eu sou noidinha! Eu sou noidinha, galera! Eu faço vozinha do acidente. Eu pensei que ela vai dizer... Ai, bateu! Ai, ajudou que espanhou! O Pochá? Não! Quem? O Pochá? Vai, faz a voz da dublagem. Isso. Eu não sei. Eu não assisto. Não sei. Não vejo esses programas, entendeu? É só uma coisa. Tá, eu vou fechar o olho. Isso do... Ah, pô, eu já vi. Acidente, acidente. É do... Ai, tipo, sei lá. Eu estava na minha casa, era uma terça-feira. E, de repente, quando eu olhei pra janela, eu vi muita água. Mas era muita água. Muita água que vinha em cima de mim. E, então, de repente, eu só vi um bicho na minha perna. Era um alligator. Ele estava com a minha perna na boca dele. Adorei, adorei. E eu corri, corri com apenas uma perna, porque a outra já estava na boca do alligator. E eu tentei sair da minha casa só com uma perna. Aí corta sempre a mulher que fala. Quando ele chegou aqui, eu achei que ele não ia ter jeito. É sempre uma coisa assim. Cara, e olha que eu conheço ela desde criança. E quando ela chegou aqui, tinha um alligator na perna dela. É, eu falei, não, ele não tem jeito. Eu acho que não metem a criança do nada. Meu pai é prefeito do contato de Massachusetts. Ele é prefeito do contato de Massachusetts. Eu tô viciada. Eu tô viciada em fazer criança. Eu falei pra você, né? Eu tô... É um negócio... Eu tô preocupada. A gente até te repreendeu. Já mandei mensagem aqui pra um psicólogo amigo meu. Tá aí na porta. Vai chegar já, já. É, aqui eu... Esqueci o que eu ia falar. Você tá viciada em fazer criança. Eu sei, não. Boa linha de criança. É que eu tive uma aula lá na Cal. E aí a aula, a dinâmica era essa. Você tinha que fazer uma criança. E aí eu entrei nesse personagem de um jeito que ele começou a dominar meu corpo agora. E agora eu não tenho mais. É que nem a... Eu tenho uma coisa que eu faço que eu adoro, que eu fico presa. E é muito difícil de eu conseguir sair. Que é a vítima delirante. Que é uma pessoa que ela só fica assim, a Globo acabou com a minha vida, a Globo acabou com a minha vida. A Globo me botou dentro de um carro, me fez descer uma ribanceira. Na época da novela América, porque eu não quis fazer o Boi Bandido. Eles me colocaram dentro de um carro, eu saí descendo no carro. E aí foi descendo eu de braceco dentro do carro. A gente foi descendo uma ribanceira assim, enorme. A gente caiu lá na... A gente caiu direto no Hospital Miguel Couto. A gente ficou preso durante 10 anos no Hospital Miguel Couto. Dentro de um quartinho. Um quartinho que era do tamanho de uma caixa de música. Oh, meu Deus. Era eu, Rabicó e Cuca do Sítio do Capão Amarelo. Todo mundo fantasiado. Eu começo a falar isso e eu... Ai, eu fico presa. Eu não consigo parar. Isso é ótimo. Mas enfim, vamos falar da criança, né? Vamos. É, amigo, eu tenho certeza que bate alguma coisa. Que aí é um negócio que eu fico assim, ó. Eu encarno, né? Quando eu encarno a criança, aí eu começo a ficar assim. Cri... Ótimo. Como é seu nome? Maria Clara. Como? Maria Clara. Você tem quantos anos? Eu tenho seis. Você tem seis anos? Eu tenho seis anos. Você tá na escola? Não, meu pai me deu outra escola. Eu arrumava muita briga. Você é espiritual. Você é hereto. Daí não é... Qual é teu nome? Maria Clara. Pode ser... Tá Guaraná? Tá mais Guaraná pra essa criança? Guaraná, um frango e... E uma sete belo? Uma três sete belo? E a minha criança, ela gosta de brincar. Ela gosta de ficar assim. Quer brincar comigo? Você? A gente pode brincar de... Tipo assim, como se eu fosse um líder da terra, você é do fogo. Aí a gente pega e fica jogando um com o outro, entendeu? Tipo assim, eu vou lá e faço barreira de ferro, pau! Aí você tem que cuidar com o fogo. Sabe por que não sai muito? Eu era assim. Eu também. E o pior é que eu ficava assim, ó. A linguinha pra fora. Tô aí, meu filho. Eu vou que a troncha aqui do lado, ó. Fico mesmo? Fica mesmo. Fica, claro. Eu tô bom. Você tem língua similante, todo mundo passa a ver. Eu fico assim, ó. E quando eu era criança, minha mãe ficava assim. Basta a língua pra dentro! Fica assim. E o que que foi se... E eu tinha também o negócio de explicar as coisas assim. O que que aconteceu, Luca? Eu falei. O negócio chegou, o professor Fernando Dizou, e minha mãe foi igual com eu. E aí as pessoas falavam, me repete, repete. E eu repetia na mesma intonação, com o mesmo olho cheio d'água. Quatro, cinco minutos. Eu não vou dizer, foi danado. Aí o pessoal, então vai lá. Falei, tá bom. Aí eu ia. Eu não sabia. Britney Spears. O que? Bibi-bibi! Nada, não. É só uma piada. Muito interna. A gente chama criança no TikTok, é isso. De criança, eu amo assistir criança no TikTok. Ela chega e faz umas coisas muito engraçadas. Tem o Dudu que a gente segue. O Dudu é muito bom. Que ele é autista, mas é maravilhoso. Ele e o pai dele fazem uma guarda legal. Ele é bem engraçado. E você seria uma criança engraçada no TikTok? Eu adoro fazer. Eu adoro fazer. Eu me divirto. E eu era uma criança que eu não sabia. Eu aprendi isso. Fui aprendendo, né? Grandinha. Por exemplo, eu não sabia que era falta de educação puxar o rosto das pessoas. Então eu só falava com as pessoas puxando o rosto. Tipo assim. Puxando como? Tipo assim. Tia, tia, tia. Tia. Olha, tia. Eu queria uma bala. Uma bala? É. Eu puxava a cara da pessoa. Toma! Eu puxava a cara da pessoa. E eu tenho essa memória, assim, dessas pessoas brigarem muito comigo. Falar tipo, pare de fazer isso. Isso é feio. Isso é falta de educação. Porque eu puxava a cara da pessoa pra mim. A atenção. A atenção. Mas enfim, você também tem história difícil de vida. Do nada, do nadão. Do nada, Matiasa. Olha, Maclita. Já tem perguntas pra ela? A gente já tem algumas perguntas pra você aqui. Pode tacar, letar, letar. Que a galera mandou. Inclusive, tem uma pergunta de um cara que é do atletismo. Que é companheiro de atletismo do PA. É o P.O. É o da dupla do PA. Será que eu digo o nome? Diga. Felipe de Paula. Ó. Maclá. Eu só conheço o Paulo de André. Como você lida com o fato de ser minha crush famosa? É sério, é isso, mano? É sério. É sério, pô. Eu fico pensando que o povo deve bater punheta pensando em mim. Isso é o que mais me vem na cabeça. Mas com certeza, Maclá. Então, isso é... Eu já parei pra pensar isso. Eu ia falar que isso é maneiro, mas depois eu pensei assim. Falei, pode ser creepy. Será que alguém nesse momento tá tocando a punheta pra esse episódio do Som Minutinho? Caralho, ouvindo o episódio e batendo... Olha, o vídeo que eu fiz no Porta Pelado, o pessoal fala que isso é mais duro. Eu já fiz dois vídeos pelada no Porta. É. Vão sair em breve. E o Ian que dirigiu. E o Ian riu. Mas sério, os caras viram e falaram assim pra mim, caralho, na botão. Bati uma zona pensando em tô. Falei, boa, meu irmão, desabençoe. Tamo junto. Já tô carinho. É hoje, ano, caralho. Mas você, você sente de boa mesmo assim? É, nunca me incomodou, não. Depois do... Melhorou depois do Futura Esporta? Melhorou? Ah, melhorou bastante. Melhorou e depois já caiu, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu tava mais bonita na época do Futura Esporta. Eu tava melhor. Você é uma gata, Maclada. Eu sou, mas eu sou mesmo. Eu sei que eu sou. Eu não tenho problema com isso, não. Tá tudo tranquilo, galera. Galera, galera. Sem problema, galera. Entendeu? Tá tudo certo, a gente sabe. A questão é que o quê? Eu entreguei pra Deus depois do Futura Esporta. Cara, eu tava muito compenetrada no Futura Esporta. Assim, muito tipo, é isso, é isso, é isso. Aí depois que eu ganhei, eu falei, uh, agora eu posso relaxar. Aí, cara, aí eu comecei a despirocar. Aí gastei mais de cem reais em McDonald's uma vez. Gastei mais de cem reais em McDonald's. Dois hambúrgueres. Não, mas mais de cem reais em McDonald's é dois hambúrgueres. Mas aqui no Rio de Janeiro, Maceió não é dois hambúrgueres, não. Maceió é uns dez hambúrgueres. Não é, amigo? Tem um pequeno preço, nove reais. O McDonald's lá é mais barato? Não, mas... Não, porque tem um pequeno preço. Tem aquela promoção do tipo dois por dezesseis, dois por quinze, dois por quatorze. Que aqui não tá mais tendo. Na Maxwell não tem mais, não. Olha só. Olha só, você aí, a McDonald's. Fica ligado. Maclata puta com vocês. McDonald's do Rio de Janeiro. É, meu irmão. É difícil, assim, fica difícil. Pô, cem reais? Mas aí comecei, amor, milkshake, McDonald's, blá, 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 blá. Aí aquela porra daquela pizza que foi que vocês fizeram. Aquela pizza de bacon com um chocolate branco. E blá, 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 blá. E pizza, e McDonald's, e sushizinho, e blá, blá. Tudo que eu não comi na minha infância e adolescência, meu amor. Agora com o salário de Porta dos Fundos eu compro. Eu era magro quando Porta dos Fundos me contratou. Aqui, ó. Só botando pra dentro. É uma capacidade que eu tenho que eu não consigo descrever pra vocês. que eu como feito um boi maluco que está preso. Eu como bem, eu como bem. Eu como bem, não decepciona. E eu me orgulho disso. Eu me orgulho. Esses bracinhos aqui não foram feitos à toa, não, bacana. Esses bracinhos aqui que é só gordura, que não consegue nem abrir a coisa da água. Marcelo, meu roommate, tá viajando ele. Tô sozinha em casa. Marcelo roommate, conhece não? Marcelo roommate. Fez ele e Inesita Barroso. De Devita Barroso. De Maê, de Maê, de Maê. Marcelo é um cara que mora comigo. E aí, Marcelo, tá viajando. Tô sozinha em casa. E aí, tem três garrafas d'água. Eu só uso duas, porque a terceira eu não consigo desrosquear. Já pensei em levar pro porteiro. É uma água que tá ali. Mesmo. Ainda bem que tá fechada. Porque se tivesse parada ali aberta, já tinha dado um monte de mosquito. Que eu não consigo abrir, cara. Tô esperando ele voltar de viagem pra ele abrir. Porque esses braços aqui é só gordura, meu amor. Não tem um músculo aqui. Aqui é um osso. Um mocinho assim, um osso assim, ó. Gordura, gordura, gordura. E pronto. Mas agora você tá focada, não tá fazendo academia? Agora eu tô. Já tem mais ou menos uns três semaninhas. Tá indo pra academia. Blau, blau, blau. A gente tá combinando de fazer natação. Nataçãoes. De correr por el maracanã. Todo o dia. Que tu foi morar no inferno. Que ele pariu. Porque você é um idiota. Pra correr com vocês no maracanã. Buu, 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 buu. Eu aqui não vou pro maracanã correr, não. Não, não é nada. Isso daí, aí tu me disse assim, então amiga, eu tô tão feliz que agora eu vou me mudar. Aí eu vou poder ter meu folgão, poder ter minhas coisas, vou poder cozinhar. Não vou mais precisar pedir viver de iFood. Não vou mais gastar cem reais no McDonald's. É, eu vivo só de pedir comida. Agora eu vou poder fazer minha própria comida. Aí chega agora, mudou nada. Eu tô fazendo. Comprei hambúrguer, comprei cheddar. Ele mesmo. Eu gosto do meu hambúrguer em casa. O cara que fala, não vou mais comer na rua não, porque tá foda. Tô comendo muita besteira. Vou comprar coisa pra fazer em casa. Você chega e ele tá fritando um hambúrguer em casa. Aí eu não falei que ia comer um negócio mais natural? Salsicha. É eu que fiz. Foi tudo eu que fiz. Vai comer, tá gelado. É, a bichinha tá falando, ela não tá comendo. Um geladinho. Tá gostoso esse hambúrguer? Tá. Olha, cantaram o nome. Tem mais pergunta pra ela? Tem mais pergunta pra ela. Eu queria... Cantaram o nome, a bichinha. Eu queria... Ser bem mais que amantes. Quero ter você o tempo todo. Errei o final, ia cantar pra você. Minha mãe bebe e chora ouvindo essa música. Um beijo tatal do Araqueto. Uau! Ó, tem uma pergunta aqui que eu também fiquei curioso aqui. Manda ler. Mas o Daniel Bach, espero que tu fale assim, B-A-C-K-E. Ele perguntou, gravar com a Pabllo te deixou nervosa? Como foi a experiência? Porque eu sei que você é fã. Inclusive, vocês dois estavam nesse vídeo. Eu tava nesse dia também. Foi no teu primeiro vídeo? Não. Não, foi o primeiro vídeo que saiu do Porta, mas não foi o primeiro que eu gravei. Ah, é, é, é. Tu lembra o que tu me fez pensar com a Pabllo? Tu é um filho da puta! Eu não lembro o que eu fiz. Bandido! Cachazeiro! O que é que ele fez? Esse nojento, vagabundo pra você, Daniel. Que mandou a pergunta. É Daniel, né? Ou é Dan? Buckley, Buckley. Blackley. É isso. Daniel, é. Se não for Daniel, vai ser Daniel agora. É Daniel. O cantor Daniel que mandou a pergunta. Pois é. O Nabote chega, o Nabote ia fazer os créditos desse vídeo. Aí chega o vagabundo do Nabote. Aí começou a conversar comigo, falando, pô, vou me mudar pro Rio, blá, 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 preciso comprar coisa pra minha casa, sei lá. Aí ele fez, cara, vamos pedir a Pabllo? Eu falo, vamos pedir a Pabllo. Aí ele fez, então vamos lá. Eu vou falar, um, dois, três, a gente pede. Aí foi, um, dois, três. Eu não sei aonde que a mensagem se desvirtuou no meio do caminho. Que o filho da puta do Nabote chegou na frente da Pabllo Vittar. A Pabllo Vittar tem 3 metros de altura. Aí chegou eu e ele. Oi, Pabllo. Aí ele, vou fazer um pedido, hein, Pabllo. Um, dois, três. Aí eu, me dá um airfryer. Aí ele, me dá uma foto. Aí ficou assim. Aí a Pabllo... Pô, uma coisa ali que eu lembro que ela tinha falado, me dá um airfryer. E aí o Nabote, e eu ainda pensando assim, pô, Pabllo Vittar, deve ter um monte de airfryer. Pô, me dá airfryer pra ela. Ela deve falar, eu quero um airfryer. O fã joga um airfryer na casa dela. Aí eu, pô, ela deve ter um monte de airfryer. Seu amor, me pegou. Pabllo! Filipe Joalita! É, e eu precisando, aí falei, eu pedi um airfryer, Pabllo Vittar, recentemente também. Ele deu? Não. Eu vou te dar um airfryer. Obrigada, amigo. Você quer ver? Mas você já me deu uma jaqueta. Mas olha só, você aí. Um airfryer, um aspirador de pós. Mesmo ela tendo, dá airfryer. Dá outra. Dá umas 4 ou 5. Eu queria umas 10 airfryer na casa da Máco. Pra deixar assando um monte de coisa. Se você ver a Máco lá na rua, dê um airfryer pra ela. Dê um airfryer. Dê um airfryer pra ela. Eu mando muito ali pela Conde Bonfim. Se você estiver passando por lá na Tijuca. E ali tem várias lojas que vendem airfryer. Tem, vende tudo. Tem, mas a Luiz abriu agora, recentemente. Aí, é verdade. Pio que é verdade. Aí, a Pabllo ficou olhando pra nossa cara assim, tipo... Ah, vamos tirar foto! Segurança! Tira essa menina daqui! Segurança! Quem ganhou, fui eu. Ela não ganhou. Mas eu ganhei o meu presente. E aí, é a nossa foto muito fofa. Que tá eu, você e ela. E eu segurando o bracinho da Máco. Mas quando tá assim, eu tô segurando a Máco. Eu tô com a mão assim. E o Nabota, tá fosco. O peso da porra. O braço de merendeira. E eu segurando aquele braço de merendeira. Ainda bem que ele tem um joelho forte pra me segurar. Graças a Deus! Vamos para a próxima pergunta. Mas enfim, foi incrível gravar com a Pabllo. Fiquei nervosa pra caralho. Fiquei nervosa pra caralho, sim. Fiquei nervosa. Tu era muito fã dela, né? Sou muito fã. Mas eu acho que nesses momentos que acontecem essas coisas muito doidas, eu acho que você sai um pouco... Você perde um pouco da consciência. Porque se você ficar muito presente, você dá uma pirada, entendeu? Então eu tava meio tentando ficar de longe, assim. Aí teve uma hora que eu entrei, tipo, no camarim dela pra gente bater texto. E aí tava a equipe dela e tal. Comecei a conversar com o pessoal. Aí ela, menina, eu também sou do Nordeste. A gente começou a conversar, blá, blá, blá. E já se entrosou. Porque Nordeste e Nordeste já se entrosa. Tem alguém que você queria gravar? Que você queria conhecer? Ah, eu acho que... Cara... Se pudesse escolher uma pessoa. Só uma pessoa? Porque o Ian vai ligar agora pra contratar essa pessoa. É, eu já ganhei. Hoje em dia gravou. Não precisa escolher. Puta merda, cara. Vai escolher outra pessoa. O Ian disse que ia lhe dar esse presente. É. Ah, eu acho que eu... Ah, não. Não sei. O Ian falou isso. Ah, eu tinha o nome bom. Não ia falar que antes... Ah, eu queria... Ah, eu vou apelar pro... Não entre o Ian, fala lá. Eu ia amar gravar com... Eu tenho uma pessoa que eu dei uma grande admiration. Assim, que eu acho tipo uma pessoa foda. É o Tony Ramos. Mas é uma parada. Eu fui num negócio muito... É, Macla. Tony Ramos é do Carga Pesada. Olha, você... Não, esse é o Antônio Fagundes. Ah, porra. Não, o Antônio Fagundes é o outro. O Antônio Fagundes é o Tony Ramos. Ah, o outro é o velho da Bimba Mole. O Stênio Garcia? É, não, não. Ele é o velho do Rio. Não, é o velho do Rio Osmar Prato. Não, o da Bimba Mole é o Stênio. É o Stênio Garcia. O Tony Ramos é o que eu... Eu sei fazer o Tony Ramos de todas as nacionalidades. Tá, Tony Ramos brasileiro. É isso aí. Essa é Macla. Quero gravar com você aí. Vai ser um prazer gravar com... Tony Ramos é um Bolsonaro. Tony Ramos espanhol. É, Macla quer. Eu sou... Quer passar. Eu sou o Tony Ramos espanhol. É, agora... O grego. O grego é bom. O grego é ótimo. É, Papadopoulos. É, Papadopoulos. A única... A única palavra. Chave. É iogurte, é grego. Arroz, é muito bom. Arroz, é lá, grego. Me conheço. E um rio do bom. E um filé de qualidade. Por quê? A próxima... Tudo bom? Todos os momentos que eu estiver bebendo coca, é porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí eu só botar a coca na boca. Mas olha, tenho certeza de uma coisa. Nem a gente está entendendo o que está acontecendo. Não, e o pior que a gente gira, a mente vai num lugar que é um lugar meio maluco. Porque você falou não sei o que lá da... Você falou de rádio agora? Eu falo não de rádio. Rádio? Não, ele falou bem assim. Arroz e a grega, você falou em um vinho do bom. Que é uma música. Exato. Aí eu lembrei de uma música da Ludmilla. Que é aquela... Pronto, aí ela foi pra Rádio Disney uma vez e não pode falar marca. E aí eu amo esse... É muito... É uma bobeira, mas é assim, é uma coisa que eu me mato de rir. Que é ela cantando na Rádio Disney e ela fala... Aí tem hora que ela grita, aí ela fala... Uma caixa de bombom! Muito bom! É só isso. Uma caixa de bombom! É porque é... Uma caixa de chandão! Uma caixa de bombom! É muito bom. É muito bom. Eu sinto um prazer inenarrável. Adorei! Ó, vamos então para mais perguntas. Pergunta de... Taca, Lê. De Neto M. Antônio. Participaria de um gangbang? Oi? É essa pergunta aqui, ó. Participaria de um gangbang? Não, deve ser bangbang. Bangbang é a novela com a Fernanda Lima. Participaria? E o Bruno Garcia? Bruno Garcia. Bangbang, 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 bang, bang, bang. Eu sei muitas histórias da marca que se alguém quiser me pagar, eu conto. Não, mas eu acho que dependendo de quem fosse no gangbang, aí a gente ia até... Qual seria o gangbang ideal? Chai Suede. Paulo André, Chai Suede. Chai Suede, Paulo André. É suruba. Mas só tem que ter pau, né? Só pau, né? É? É, acho que eu sou... Estagiário. Tu o que? Com essa cara de punheteira. Deixa eu só pau, dá o teu... Da que eu fui, dá o que eu fazer, só tinha pau. A minha imagem vai pro resto do lixo. Isso, imagina a família da Maca, a mãe da Maca. Boazinha, rapaz. E a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe fica assim... Não entendi o que ela falou. A minha mãe, eu gostei, mas eu não entendi, não. Eu, dela. A Maca ligando pra estilha, falando... Olha, minha filha, se prepara, viu? Que Maca vai fazer gangbang. Ela anunciou no programa do menino que ela vai fazer gangbang. Eu imitei o Silvio Santos pra mãe dela, mãe. Ô, foi muito triste. Foi muito triste. E ela falou, ai, que ótimo, que bacana. Ô, Silvio, obrigada. Minha mãe achou que era o Silvio Santos, é verdade. Achou mesmo? Achou. Mas aí, depois, ela falou, mãe, não, eu não aborde. Aí, ela ficou feliz da mesma forma. Foi, ela, então manda um beijo. É. A mãe dela é uma... A minha mãe é muito boa, muito boa. Um beijo pra mãe da Maca lá. Qual a nome da sua mãe? Sua boa, inocente. E dona... É Antônia, Antônia. Ela gosta de se chamar de Antônia. Dona Antônia. Olha. Beijo pra senhora. Maca, você transita muito facilmente no universo masculino e feminino. Você sabe disso, né? Sei, sei. Você tem crushes. Tanto crushes homens, quanto crushes mulheres. Verdade, sim. Porque chegou uma pergunta agora de Marília Jaeline. Marília Jaeline. Perguntando, Macla, me dê dicas pra te conquistar. Eita, mas falou... E foi com força, foi com carinho, foi com boniteza. Quer ver o meu rostinho? Vou falar. Achei que ela parece uma prima minha. Mas, enfim. Mas, primo, pode pegar. Deus fez os primos pra que a gente não pegasse os irmãos. Meu Deus, é sua mãe. Teus tios assistidos. Ele fala isso porque ele não tem primo, esse povo. Eu não tenho primo? Você não tem, não. Não tem primo? Peguei todos meus primos. Não tem nenhum primo, não. Roberto, Ricardo. Vitinho. Sim. Dê dicas pra Marília Jaeline conquistar você. É bonita, Marília. É bonita, mas é isso. Dá dica namorada. É, fala com verdade aí. Bicho, assim, não tô brincando. Primeiro tem que ter senso de humor. Não gosto de gente que não tem senso de humor. Isso me irrita profundamente. Eu não consigo sair com uma pessoa que eu tenho que ficar explicando pra ela o que eu tô falando. Onde é que vai a minha cabeça, entendeu? Por isso que eu tô namorando com a Nabote. É, a gente... Eu não consigo encontrar ninguém como é difícil. E a minha mãe, minha mãe me perguntou isso. Sabia. Por quê? Tu tem algum caso com Ed? Jogou bem. A minha mãe já me perguntou também. E a minha mãe não conhece. Tipo assim, eu tenho certeza que a minha mãe não conhece direito. E a minha mãe já perguntou pra vocês. Minha mãe falou assim, você e o Ed? O Ed não é gay, não. São muito amigos, irmão. Vocês são amigos mesmo, né? Eu amo ela. E pior que é. Eu digo que você vai que ama no telefone. Eu te amo e tal. Tá tudo bem. Inclusive o Fernando tem um problema com isso, né? Fernando da Catequese. Fernando da Catequese. Ele odeia Nabote. Ele odeia Nabote. Eu já escutei. E eu nem... Gente, eu não... Ele chama Nabote de Cambote. E aquele... E o gordinho que fica com você, o Cambota? Cambote. É, eu não. Cambota. Ele é uma pessoa bem peculiar. Eu adoro. Dicas para conquistar a atenção pra você. Não tenho vontade. Não me interessa uma pessoa que não tem senso de humor. Me deixa irritada profundamente, assim. Uma pessoa que você tem que ficar se explicando. Aí tem também uma coisa que é... Isso é muito lúdico. Mas você começar a se envolver com alguém. Acho que nos primeiros minutos que você conhece essa pessoa, você sabe se você consegue ser quem você é de fato com essa pessoa. Ou se você tem que... Você fica meio travada, assim. Meio que tendo que arrumar jeito pra falar, entendeu? Aí se tem que arrumar jeito pra falar, eu já não... Já não quero. Não me interessa muito, entendeu? Eu gosto de... Porque eu não quero ficar fazendo personagem. Abaixa o trabalho em si. Então a vida real a gente quer ficar de boas. E a outra coisa é... Cara, eu tenho que me seguir na comida aí. Porque eu como bem, eu como legal, eu como bacana. Tem que um dia chegar pra mim e falar, vamos o quê? Vamos um risoto hoje? Vamos... Isso aí. É que a gente faz isso, né? A gente faz. Uma parmegiana. E eu faço isso com ela também. A gente sai pra jantar em restaurantes diferentes. Aqui. Porque a gente mora perto. Ah, beleza. Se você morasse perto... Tem outros amigos lá também. Vai te lascar na boca. Tu não responde o WhatsApp de ninguém. Minha irmã tava aqui. Eu doida pra lhe apresentar ela. Mentira. Chamei você pra você jantar com a gente se você não quis ir. Mentiroso. É mentira dele ali. Eu tava gravando contigo no dia. Quando é que tu falou a mensagem? Eu chamei você pra jantar comigo. Aí você falou... Aí você falou... Não, amiga. Mas eu juro que esse final de semana eu vou. Aí... Tá aqui. Ah, tá. Minha irmã que você falou... Você falou assim... Labote, vamos hoje, depois da gravação, jantar com a minha irmã. Aí eu disse... Mas essa semana também. Você que falou isso. Eu não saí com você porque... Caraca. E aí? Agora quando eu mando pedir... Tá querendo dizer que eu te dei fora? Não, eu não sou o pai, não. Papai! Mimigo. Tá de pé. Mimigo. 8h18 da noite. Tá de pé hoje. 9h41. Tem uma corno? Você não me respondeu. Nenhuma dessas. De 8h09 ela me traiu. Aí veio e foi. Aí você me respondeu no outro dia, às 9h da manhã. Sou. Sou corno da atriz McLatenório. Minha empresária Anjo da Guarda. Você mandou isso. Eu não me respondi mais. Aí eu nem respondi mais. Eu sou. Sou corno da atriz McLatenório. Minha empresária Anjo da Guarda. Foi isso que você respondeu. Ô, meu Deus. Eu chamo Nabote direto pra jantar. Nabote não vai. Nabote é fuleiro. Nabote não. Foi pro show que a gente foi esse final de semana. Não foi, Aríbia. A gente sentiu saudade de você. Eu tive um. E o trilha comprou comida como se você estivesse lá. E você não estava. Entendeu? Os pontos do trilha estourando no ritmo da música. O trilha tá puto por causa disso. Porque eu não fui e ele teve que comer. E os pontos da bariaca. Mas você... Mas nesse momento. Pergunta de um milhão de dólares. McLaren está solteira ou está comprometida? Eu tô enrolada. Tô enrolada. Tô emocionalmente unavailable. E travou. E travou o aplicativo. Epa! Mas a parte financeira eu tô... Aí eu tô livre. Se alguém quiser me bancar. Chuga. Tá procurando... Ela tá procurando um... Um coroa? Uma coroa do dinheiro? Porque eu moro na Tijuca. Se eu tiver uma casa também na Barra da Tijuca é interessante pra mim. Que eu fico aqui navegando entre um e o outro. Tem fora da região. Eu tô com mania de fazer isso aqui na minha vida real. Eu ando do lado deles e faço isso. Aí eu tava com esse negócio de fazer o... E aí a gente foi gravar um vídeo no canal do Estuda. Tava aquela porra. Tava eu na bote, ela... Chega desse podcast. O John. E aí a máquina tá ouvindo isso. Eu fazendo isso o tempo inteiro. Aí a gente imitando o Ratinho. A máquina manda só um... Como é que faz? Primeiro que a imitação não era Ratinho. Era Faustinho. Era Faustinho. Era Faustinho. E eu não tava entendendo. Aí eu achei que era Ratinho. Eu não sei porquê. Porque eu acho que eu tava fazendo assim rapidinho. Aí eu falei... Aí o Ratinho. Aí o Ratinho. Aí eu como é o nome daquele... Aí eu falei e pensei, né? Aquele boneco do Ratinho. Aquele boneco. Aquele que fala assim... Papai. Papai. Ratinho. O que que fala? Aí tipo... Ratinho. Eu pensei que era aquele que fala... Papai. Ele nunca falou papai. Ele falou o quê? Rapai. O Ed é competitivo. Aí ele faz... Mácla. Ele nunca falou. Nunca falou. Papai, mácla. É rapaz que ele fala. O Ed vira outra pessoa... Quando tá jogando qualquer jogo. Eu fico assim, ó. Ed, me desculpa. E você abaixava pra pegar a cartinha. Ele falava... Essa abaixada aí já demora. É, mas a gente tava jogando. E o jogo tinha tempo. E tava as cartinhas aqui. Aí a mácula pegava a cartinha. Na hora dela terminar, ela... E eu falo, ô meu Deus, essa abaixa... Ela faz assim, ó. Sem se abaixar. E eu acho, porque eu tava de frente pro Ed. O que do Ed? Fazendo... Quero te matar, ele. O Ed, ele é o Bernardinho dos jogos de tabuleiro. Mas o bicho bota o dedo na sua cara. Não tô brincando, cara. Eu me sinto... Eu era criança. Eu assistia muitos jogos de vôlei. Não sei porquê. Era jogo de vôlei. Uma coisa que me encantava na minha infância era Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu acordava cedo pra assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu amava. E eu era uma criança que eu, com seis anos de idade, eu andava assim e fazia. Mãe, tem uma fábrica no interior do Rio Grande do Sul que tá produzindo agora microchips pra celulares. E ela é muito boa, mãe. Eles tão ganhando muito dinheiro, tem uma rentabilidade incrível, e um lucro líquido. A minha mãe ficava... Eu era essa criança. Então tua mãe deu graça a Deus quando tu saiu de casa. Perturbada, perturbada demais. E eu amava fazer isso e amava assistir o... Quem era que eu tava falando? Siga bem Caminhoneiro. Não. Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Não, era outra coisa que eu ia falar. Me perdi aqui. Então vamos pra próxima pergunta. Ah, foi jogo de vôlei. Ah, foi jogo de vôlei. E aí eu... Só que eu assistia e eu ficava muito chateada com o Bernardinho. Eu falava assim... Ele não pode gritar com as pessoas assim, tio Rafa. Ele tá gritando com todo mundo. Ele sai gritando com as pessoas. Não pode fazer isso não, tio. O menino tão querendo jogar de boa e o cara fica gritando, gritando, gritando no ouvido deles. Ninguém fala assim... Para, Bernardinho! Não pode gritar. Entendeu? Ninguém fala, cara. E deu gatilho nela quando ficou ouvido. Eu juro, eu tinha muito medo do Bernardinho. Ficava tipo... Cara, ele não pode ficar gritando assim não, cara. E o Bernardinho, mas ele é assim normalmente. Falam que ele é educado. Ele fala... Bom dia, porra! Me dá esse suco. Obrigado. Boa noite. Ele é grossinho, né? É o jeito, Bernardinho. É emocional. Ele dá. Eu sou uma pessoa sensível. Eu queria muito um dia chamar o Bernardinho aqui e falar... Joga a dama com o Ed. Dama. Para ver quem é o mais competitivo. Dominó. Qualquer coisa. Só para ele ficar indo na porrada. O Ed joga as peças tudo na cara do Bernardinho. O Bernardinho fraturado todo. Isso é um assinante histórico. Vamos para a próxima pergunta. Que na verdade não é uma pergunta. É um elogio para você. Ah, obrigada. A Juliana Bulhões disse que está muito feliz com as suas conquistas. que ela, Juliana, estava grávida do Nabote. Deixa eu ver quem é ela. É, queria... Calma aí. Leia aí. Queria apenas dizer que estou feliz com as conquistas de você e sonhei que estava grávida do Nabote. Foi para muito longe. Eu comecei... Juliana, moradora do recreio. Eu comecei... Ih! Quantos meses? Moro no recreio há apenas um mês. Um mês, tá certo. Estive na sua casa desde que você se mudou. Será que foi a moça que você deu um fogão? Minha menstruação está atrasada. Porque... Ei, tu já deu um fogão para uma moleque que tu comia e tu nunca me deu um airfryer. Tu nunca me deu um airfryer. Tu é um homem que é filha da puta da porra. Meu aniversário foi agora, 22 de abril. Mas você não entendeu que o presente é moeda de troca, amiga. Não, não foi. Eu mamo tua rola, porra. Na moral... Esse é o programa Quanto Vale uma Airfryer? É, eu mamo tua rola. Ei, eu tenho uma história muito boa. Do Nabote. Eu fui comprar cueca com o Nabote. Ah, é? Ele fica com vergonha, bichinho. Eu vou desmaiar. Alguém me segure. Cara, a bácula é muito... Eu te amo muito, Fabián. Eu te amo também. Também te amo, cara. Qual foi? A gente foi no shopping. O Nabote fez... Eita, eu vou comprar uma cueca. Porque a gente ia participar do passo-repasso. Ele precisava ter flexibilidade. E ele teve... E aí, ele foi comprar uma cuequinha. Uma cueca grande dessas... Uma cueca maiorzinha pra não se assar, né? Minha amiga é toladinho. Aí, fomos eu e Nabote na loja de cueca. Agora que ele viu. Aí, fala... Você pode fazer assim só pra também? Tá bom. Não, não. A gente tem que fazer assim. Aí, eu fui com ele nessa loja, né? Não é louco? Falei, não. Não, foda-se. Aí, a gente chegou na loja e tal. Véi, meu objetivo lá era só acompanhar o Nabote. Era só assim, tipo... Mácula, vamos ali comigo? Porque a gente tava junto. Vamos comprar a cueca e volta. É, é só isso. Tipo assim, vocês foram resolver a coisa. Eu falei... Mácula, vamos ali comigo no comprar a cueca. O Ed não tava. O Ed só chegou no outro dia. Ah, não chegou no outro dia, é verdade. Aí, só tava você. A gente... Pô, vamos comprar uma cueca. Vamos comprar uma cueca. Aí, foi eu e o Nabote. Aí, a gente entrou na loja, né? Aí, eu senti que a vendedora já olhou pra ele, tipo, meio reconhecendo assim. Aí, o Nabote chegou e tal. Aí, ele fez, então, tô procurando uma cueca e tal. Uma dessas maiorzinhas. E explicou assim. E simpático demais. É, e educado. Poxa, olá, tudo bem? Boa noite. Quietinha, mas com a quietinha do meu lado. Dá pra ficar quietinha até o fim. E eu assim. Apenas como aquele boneco do Cocoricó, ao lado dele. Assim. Como se fosse o Louro José. Só aqui, acompanhando. E ele e a Ana Maria Bragaça. É. Só acompanhando. Aí, eu andando aqui do lado do meu amigo Nabote, tipo, blá, blá. Aí, a mulher chegou e tal. Fiz, ah, nós temos essa daqui. Eu mostro daí. Ele fez, ah, gostei, gostei. Você tem a G dessa? Aí, ela virou e fez, tenho. Aí, eu virei pra ela e falei assim, é porque ele tem um pintão. O silêncio dentro da loja. A moça fez assim, ó. Ah. E eu vi o olhar dela descendo. A minha barriga. Ah, ah, ah. Ela fez. E eu vi o olhar dela descendo aqui, ó. Pra debaixo de mim. Aí, ela falou, qual é a cor? Nisso que ela falou, qual é a cor? Eu senti que tá chegando. Eu falei, qualquer uma. Qualquer uma, porra. E eu senti tanto prazer, velho. Eu fiquei muito sem graça. Sabe aquele momento que você faz? E eu, assim, ó. É que ele tem um pintão. E ficou assim mesmo. Com essa cara, só vendo. Só sentindo o clima. Vendo o constrangimento. Vendo o caos. Restaurando-se um clima terrível dentro da loja. Até que no final, a mulher, depois que fez tudo isso, ela virou e fez. Eu conheço você. Você é aquele menino na bote, né? E eu sei que você não tem pintão coisa nenhuma. É. Já me falaram. O recreio dos madeirantes. Já me avisou. Que filha do avô. Nunca mais te levo pra comprar cueca comigo. Então tá bom, não me leve. Tem mais uma pergunta aqui agora. De Ian Zbif. Oi? Não sei quem é. Também não, não conheço. Qual dos cinco homens héteros, cis e brancos do Porta foi o mais escroto com você no reality? É o Ian. S-B-F... Como é que é? Zbif. Zbif. Como que eu posso responder isso sem ser demitida? Alguém sabe uma maneira? Não sei. Então vamos... É porque não foi nem eu a pessoa do homens, brancos, héteros, cis, entendeu? Então... Eu não quero falar de João Vicente de Castro nessa entrevista. Falar de outra coisa. Bli, 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 bli. Vamos pra outro lugar. E ela que talvez esteja no seu último ano na empresa. Alô, parafernalha. Vem a oportunidade aí, ó. Sabe o que é pior? A empresa batendo palma. Quando eu falei. Isso foi... Isso foi desgastante. Olha, Fábio de Luca. Insalubre. Insalubre. Amigos da Luz, do Fábio de Luca. Avala Foca. Vários canais aí. A partir do próximo semana já, Maclinha vai estar precisando emprego. Senhoras e senhores, esse podcast recebeu Macla Tenan. Macla, obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a vocês. Eu amo muito vocês. Eu amo muito vocês. Você é maravilhosa. Você pode voltar aqui quantas vezes você quiser. Vamos dar beijo triplo. Vamos? Eu amo muito vocês. Vamos dar com um beijo muito molhado. Não foi o Paulo André. Não foi o Paulo André. Eita, eu senti um beijo molhado. Eu também senti um beijo molhado. Foi você, viu, Aninho? Eu também senti um beijo molhado. Boca de piscina. Boca de piscina. Boca de piscina. Boca de piscina. Beija cuspe. Olha, eu estou a uma boca do Paulo André. Nós estamos a uma boca. Então, pô, eu estou a uma boca de muita gente. Não é dia que nem você não. Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Tijuca, Praça da Bandeira, Caracanã. Tava eu. Vila Isabel. Andaraí. Grajaú. Caxambi. Meia. Sim. Ela vai dizer todos os bairros. Que eu conheço. Ela enlouquece. Ela é a geógrafa carioca. Ela falou Meia. 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 O bairro do Meia. Ela é francesa. Meu amor, eu sou francesa. Vá, Clinha. Vote quando você quiser aqui nesse podcast. A gente vai estar aqui. Cadê a lista dos convidados? Que eu vou olhar pela lista. A Xuxa vem daqui a pouco. Não, hoje eu vou ficar. Eu quero saber os próximos dias. Porque dependendo, tem uma, sei lá, uma Paula Fernandes. Que eu gosto. Porra, eu queria... Olha, eu queria entrevistar a Paula Fernandes, porque tem uma história que aconteceu comigo na Paula Fernandes. A primeira vez que eu fui participar do Quem Chega Lá de Domingão do Faustão, o... Antes da gente entrar, tava a Paula Fernandes no palco. E a gente já na parte de trás, assim. Aí o Faustão... Daqui a pouco tem humor, mas antes... Paula Fernandes, você está no arquivo confidencial. Puta minha... Arquivo confidencial. Loucura. Aí passa o arquivo confidencial todo dia. Só passaram de fogo. Eu chorando atrás, porque eu ia ter que entrar logo depois. E aí, antes de começar o Quem Chega Lá, o Faustão fala, Paulinha, a gente não podia acabar esse arquivo confidencial sem mostrar esse cara que está desaparecido da sua vida desde os seus 10 anos de idade. Seu pai. O seu pai que você não vê há 25 anos. E o pai fala, aparece o depoimento do pai, minha filha, me perdoe, eu não falo que você é 25 anos. Mas eu te amo muito. Ela debulhada de... Até o Faustão tava chorando. E aí, do nada o Faustão. Mas ele não falou só não, ele tá aqui. O velho entra. Era o... Plataia inteira chorando. Paula Fernandes chorando, produção chorando, todo mundo chorando. Ele abraça a Paula. Isso seria o meu maior pesadelo. 5 minutos em silêncio de choro absoluto. O Faustão. Obrigado, Paulinha. Felicidade. Espero que vocês reconciliem. Agora, é de Gama! Amigo, que caos. E eu não tô ouvindo. Foi isso mesmo que aconteceu. Aí, a gente entrou. E o mais engraçado foi, tava eu, o Thiago Ventura, o Renato Albani. Cabeça de porronca. A gente tudo atrás, assim, na coxinha. Aí, a Paula Fernandes sai. Aí, eu disse, meu Deus, ela tá chorando muito, o que é que eu faço? Aí, o Thiago Ventura abraça ela e fala, Paulinha, conta comigo pra você. Então, quando a gente trouxer a Paula Fernandes aqui, você vem também. Eu quero vir. E vamos encerrar como a gente... Oxa, encerra todo episódio. Eu quero fazer um comentário, só um comentário. Mínimo, rápido. Eu amo você de toca. Eu acho que você fica gato de toca. Já falei isso pra você algumas vezes. Eu adoro uma amarela que você tem. Só que hoje, hoje especificamente, vocês estão me lembrando, sabe quem? Quem? Um dos bandidos do Esqueceram de Mim. Eu falei isso ontem. É um dos bandidos. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo um dos bandidos. Um bandido molhado. É a blusinha. É a roupa. Mas você é lindo, amigo. Não deixe isso lhe atingir. Já me botaram muito pra baixo na vida e eu já consegui superar. E não vai ser isso que vai decair agora, entendeu? Você é um menino bom. Você vem do Alagoas, você vem do Nordeste. Você é um rapaz bom e talentoso. Um beijo. Eu não ligo não. Eu não ligo não. Vamos fazer o final. Vou fazer o final. A Xuxa tá chegando. Ó, deixa seu like. Tem como voltar a falar do seu pai? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Curta as coisas que a Mácla faz. Você precisa seguir ela. São muitas coisas. Pede pra ela postar mais conteúdo no Instagram. Porque a Mácla não posta nada no Instagram. Eu sou uma vaca bunda. Eu sou uma vaca bunda. Cara, tem que postar. Gente que não posta nada no Instagram... Arrotei no micro. Ó, também. E agora nós vamos terminar com o número musical de Mácla Tenone. Cadê? Peraí, deixa eu me preparar. Qualquer música? Qualquer música. Não sei, vai lá. Tá aí, tá aí. Acabou o programa! Porque ele não fez o vídeo. Acabou o programa! Sacado.